A abertura do carrinho, eu estava com muita expectativa, assim, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Vamos ficar milionários, né? Vender muito, pai, não sei o que e tal. E aí eu estava na agência ainda, mandei o e-mail, eu que mandei o e-mail de abertura de carrinho. Eu falei, cara, vou para casa, encontrar meu pai, chegar lá, já vai estar, meu irmão vai ter que arrebentar de vender. Porque eu tinha dado muita audiência. Então tinha dado, na época, né? Não tinha nada. Vocês começaram do zero, zero mesmo. Zero, zero. A gente, aí compramos o mídia, a gente gastou quatro mil de mídia, foi mais ou menos isso. Foi, foi. Quatro mil de mídia e segui uma forma, passo a passo, mando o primeiro e-mail e tal. Arroz com feijão. É, arroz com feijão. Mandei o e-mail e fui para cá. Cheguei em casa, é, tal, pai, não sei o que. A abertura não tinha vendido nenhum. Nossa. Mas também, porque eu cheguei em casa em 20 minutos, 15 minutos, não deu nem tempo de achar o vídeo. Tinha 40. É. Aí meu pai me consolou, né, Leandro, não te falei. E o Leandro, ele olha de minuto em minuto, todas as vendas, todas as vendas. Eu estava olhando, meu pai não fica assim, não. Aí eu falei que isso não dava, você cria expectativa, não vai dar certo. Eu falei que aquele Michel Teló não era de nada. Não, não sei o que. Beleza. Aí eu falei, cara, frustradíssimo e tal, não sei o que. Aí fui tomar banho, voltei. Aí mostrei meu pai e vendeu um. Aí eu falei, ah, tá vendo? Não é tão ruim assim. É sorte, é sorte. Cara, passou 10 minutos, vendeu mais 4, mais 10 minutos, vendeu 10, depois 20. No primeiro dia a gente deve ter feito, sei lá, um. Num jogo de lançamento existem diferentes níveis que a gente definiu. Sendo que o faixa marrom é uma pessoa que fez um 6 em 7. Por que que eu não entrevisto aqueles que passaram do 6 em 7? Aqueles que chegaram ao que eu chamo de faixa preta. São pessoas que fazem 2 milhões por ano. Bem-vindo a essa edição do podcast Faixa Preta. Hoje com dois convidados. Eles fizeram mais de 10 milhões no ano de 2018, lançando uma expert. Eu tô aqui com o Rui Guimarães, que agora que eu sei que você se chama Guimarães, que pra mim era só Rui até agora. Rui com Y. Rui com Y e Ladeirinha, também conhecido como Laderesco. O nosso único empreendedor digital que tem nome de traficante de droga. Gente, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Ó, simplesmente dá uma falada. Quando eu falo bem-vindo é... Obrigado. Ah, obrigado. Show de bola. Não sei o que eu tava falando pro pessoal que tá ouvindo. Não, não, não. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. E vem cá, esse é o podcast Faixa Preta. Na ideia do podcast Faixa Preta, é entrevistar pessoas que chegaram à Faixa Preta no quesito de infoprodutos no Brasil. E vamos dizer assim, a faixa marrom é fazer um 6 em 7. A Faixa Preta de primeiro grau é fazer mais de 2 milhões por ano. A Faixa Preta de segundo grau é fazer mais de 10 milhões por ano. Por isso eu pergunto pra vocês. Vocês fizeram, no ano de 2018, mais de 10 milhões de reais em receita faturada com o negócio de vocês? Sim. Show de bola. Isso qualifica vocês como Faixa Preta. E a ideia desse podcast é entender o que é óbvio pra vocês como Faixa Preta, que não era óbvio quando vocês eram Faixas Marrons. E a gente vai destilar algumas sacadas aqui. De vez em quando eu vou interromper vocês, porque por motivos didáticos eu estou aprendendo com vocês também. Eu tenho muitas sacadas com vocês. Então, de alguma forma ou de outra, a gente não para necessariamente pra conversar tanto sobre o que fizeram vocês chegarem aonde vocês chegaram. Porém, essa é uma desculpa pra eu entender esse processo também. Mas eu queria saber, antes de tudo, antes de a gente começar a chegar nos seus 10 milhões de 2018, como é que vocês me conheceram? Então, foi a famosa história do... Fala aqui no bem. Agora melhor. A famosa história do livro de receitas brasileiras pra americanos. Como assim, cara? Eu tinha uma agência de publicidade, eu e o Rui. De verdade mesmo? De verdade. Como é que chamava? Chamava... No início a gente teve duas agências, né? Uma chamava Brasilia Mix, depois a gente teve uma agência que chamava Agência 2MD. Pra que duas? Então, a primeira foi com uma composição de sócios. A segunda foi com outra composição de sócios. Então, a gente começou uma com três, outra com dois. Entendi. Então, foi a evolução até o momento que a gente está hoje, né? Entendi. Aí vocês estavam, na época, com a 2MD? Estava lá com a 2MD, estava tudo dando certo. A gente era novo ainda, estava começando a empreender e tal. E aí, de repente, começou a vir aquela insatisfação. Até que a gente não estava indo mal como a gente. Se você olhar, a gente tinha clientes bons. Atendia a Companhia Atlética, Academia, Opie, Colégio Dom Bosco... Brasil Vechado. Brasil Vechado. Ah, ok. Várias empresas de renome, principalmente em Brasília e algumas a níveis nacionais. Comecei a crescer e aí comecei a ver quanto mais cliente eu tinha, mais dor de cabeça eu tinha. Quanto mais cliente você tinha, mais dor de cabeça você tinha. É interessante isso, porque todo mundo, toda agência quer ter o quê? Mais cliente. Não que dor de cabeça seja algo negativo, mas o modelo de negócio de agência, pelo menos o que a gente deslumbrava e deslumbra até hoje, era um modelo que não funcionava. E quanto mais cliente você tinha, maior a estrutura você precisava ter na agência para fazê-la funcionar. Sim. Estrutura de funcionário, de espaço. E isso acabava diminuindo o nosso lucro e jogando ele no chão. A gente ficava mais arriscado também. Porque imagina, está tudo certo aqui, aí eu ganho um cliente. Aí eu falo, beleza, então a gente precisa aumentar a estrutura, vou contratar mais um atendimento, mais um cara de criação, contrata tudo. Chegou lá, o cliente, um outro cliente rompe o contrato com a gente. Olha o risco que eu fiquei, o que eu vou fazer agora com a estrutura? Então tem que correr para pegar outro cliente, ou então começar a diminuir os custos. Demitir a galera. E até quando tivemos essa experiência. Mas não era tão comum assim, não. A gente sempre... Sempre ali na mão. É. Eu lembro assim, na época, o pessoal me perguntou qual é a diferença de hoje, para aquela época lá. Na época, eu só tinha 11 prolabores no ano. Quando chegava em novembro, aí eu já sabia que em dezembro eu não ia ter meu prolabore, porque eu ia ter que pagar 13º dos funcionários e tal. Ia acabar sem. E aí eu e o Rui falavam, não, então a gente... Agora eu tenho meu 13º, 14º, 15º. Agora eu nem penso em renda mensal, prolabore e tal. Eu vejo o acumulado de patrimônio. Você fica com a cabeça... Que louco. E o interessante desse contexto todo é que na época que a gente tinha agência, não é que a gente não tentava fazer outras coisas diferentes. A gente tentou, por exemplo, pegar licitações do governo. É, entendi. Porque era um grande volume de verba para a gente poder administrar. Mas mesmo assim, a gente precisaria aumentar a estrutura e, além disso, teria a questão da negociação com alguém do governo. O que naquela época era algo meio obscuro. E a gente não queria entrar em nada que fosse obscuro. Entendeu? Então a gente seguiu sempre a linha correta do nosso trabalho. E foi um dos motivos, inclusive, que a gente decidiu sair desse modelo e buscar algo diferente fora desse modelo de agência. Aí o que o Leandro estava falando do livro de receita. É, liberdade também é outra coisa que a gente não tinha. Tinha cliente... A gente sempre teve essa cabeça meio que, ah, vamos inovar, vamos fazer um negócio diferente. Lembro que em 2011 a gente estava querendo fazer aula gravada com a Twitch... Não tinha nem YouTube direito, assim, ou então não era como é hoje. A gente tinha TV Mix, né? Tinha TV Mix. Mas a gente queria fazer para o Processos uma aula ao vivo pela Twitch Cam. Olha só, na época. E, às vezes, a gente tinha que insistir muito para o cara deixar. Quando ele deixava, aí, ah, não sei, a expectativa. Mas a gente estava inovando muito ali, o cara não percebia. E, às vezes, a gente não conseguia ter liberdade para fazer as ações que a gente queria. Porque também não era um negócio nosso. Não dependia da gente, né? Agora a gente não. Quero inventar qualquer modo. É, depende de você. Você tem 100% do controle. Mas vamos lá. Você estava lá e, com essa insatisfação, nada de errado com isso, né? Com esse negócio não ideal, você começou a procurar alternativas. E onde eu cheguei nessa história? Então, foi quando eu fui fazer um livro de receita. Na verdade, a minha esposa, na época, namorada, a Pathy, foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Depois ela voltou. Quando ela voltou, o pessoal que estava lá veio para cá. Começaram a comer comida brasileira. Nossa, comida gostosa. E eu vi, todo mundo estava elogiando muito. Era bem na época da Copa do Mundo. Falei, Pathy, tive uma ideia genial. Vou fazer um livro de receita brasileira para americanos. Aí fui lá, conversei com a Pathy e tal. Vendi a ideia para ela, porque ela queria me ajudar nisso. Eu não falava inglês tão bem, ainda mais para receita. Então, fui lá procurando as receitas. Peguei as mais populares, não sei o quê. Pão de queijo. Gastei dinheiro para gravar tudo, filmar. Traduzir. É mesmo, você filmou, por exemplo, o quê? Cara, fazendo feijoada, fazendo brigadeiro. Você sabe fazer feijoada hoje? Não sei, mas a gente deu um jeito lá. O pessoal que trabalhava na minha casa lá, fazia, a gente filmava e tal. Cara, mas o pior de tudo é uma dor de cabeça com a Pathy. Ela, não, depois eu vou fazer. Depois não, tem data, vamos fazer. Parecia o Rui lá, com cronograma. Planejamento. Fizemos. E aí não vendeu nenhum livro. Zero. Sabe como é que eu testei? Como? Fiz uma página de vendas e anunciei no Google e vi quantos cliques tinha no botão. E aí? Uma porrada de cliques. Eu falei que estamos ricos, Pathy. Vai vender demais. Aí, quando eu botei para vender mesmo, não vendeu nenhum. Porque, na verdade, só o cara clicar não quer dizer que ele vai comprar. Que massa. E aí eu vi, pô, muito inocente, né? Aí eu fui procurar, cara, como vender produtos digitais. Senão a Pathy ia me matar. Aí eu falei, vou fazer isso e eu vou vender. Aí caiu uma entrevista sua com o JP, do Hotmart. Que louco, olha só aquela entrevista de 2013, eu acho. 2012. Olha que louco, 2012. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com o João Pedro Rezende, que é cofundador do Hotmart, que é uma plataforma de e-commerce para produto informacional. É isso? Está certo, Lívia? Isso, é isso mesmo. Produtos digitais em geral, né? Conteúdos digitais. Produtos digitais, conteúdos digitais. Que louco. E aí? Aí eu entrei no fórmula e eu lembro que eu mostrava para o Rui. Rui, dá uma olhada nesse cara aqui. Na época, você ouviu... Esse cara é doido, não é possível. Não era esse videozinho bonitinho. Eu não acredito. Não tinha milhões de pessoas assistindo. Era o Érico ali. Você gravava com um fundo todo branco, uma ediçãozinha meio arcá. Na época era legal, mas assim, não era o que é hoje. E o Rui olhava e ele via os comentários que tinha na página, que era pelo Facebook. Nessa página eu sabia. O Rui investigava todos. Esse cara não existe. Você quer mentir? Ele ia ver as fotos para saber ser real, né? Você tinha contratado. Não, no início eu fiquei meio resistente mesmo, porque foi muito difícil a gente sair do modelo que a gente tinha para o novo. Porque meio que era a gente de se desfazer de tudo, né? Porque a gente estava ainda num processo de continuar ou não com a agência, né? Não, mas era aquela frase famosa de Copp, que pegou para o Rui assim, era bom demais para ser verdade. Era. Parecia bom demais para ser verdade. E o que te convenceu, Rui? Assim, foi a certeza do ladeirinha ou foi alguma coisa que você, de alguma forma ou de outra, se convenceu com alguma coisa? O que eu te falei que te convenceu ou o que foi falado que te convenceu a tentar? Acho que a primeira pessoa que me convenceu foi o Leandro, né? Porque ele primeiro conversava comigo todo dia. Então foi o primeiro start. Eu disse assim, é uma pessoa que eu confio de muito tempo, é um irmão para mim. Então isso já abriu meio que as portas para eu poder te ouvir. Aí comecei a te ouvir, mas onde eu tive certeza realmente foi quando eu fui no Fórmula ao vivo. Porque o Leandro tinha ido antes sozinho. E aí ele já tinha vivenciado o Fórmula. Eu falo isso porque eu tive, eu enfrentei, não sei se vocês pegaram isso ou se é impressão minha, principalmente vocês vindo do mundo de agência, eu inventei um pré-conceito, um conceito prévio, um pré-conceito muito negativo no começo das agências. Eles não queriam nem me ver pintada. E os colegas de vocês deviam falar que eu era maluco, né? Cara, esse preconceito era tão forte que até o pessoal que trabalhava com a gente tinha preconceito. Interessante. Qual que era o preconceito deles? Eu queria entender essa parada. Por que as agências tanto não gostavam? Então naquela época eles achavam que era tipo... Porque eu nunca tive a oportunidade de perguntar para uma agência. Vocês foram do lado agência? Era tosco. E a agência gosta do belo, do bonito, ganhar prêmio. Tem até uma discussão na agência. Qual que é a melhor publicidade? É que ganha prêmio ou é que funciona? Chega a ter essa discussão? Tem. Ah, ganhou leão de ouro. Beleza, mas fez bem para o cliente. Porque ganhar leão de ouro, parece que está vendendo. Não necessariamente gerou resultado. Entendi. Então o seu marketing na época não era uma coisa... Bela. É, não era bela. Você está falando que não era bela? Mas funcionava. Mas não era só o seu, dos seus alunos também. Porque era arcaico ali. Tem uma premissa nesse estilo de marketing onde a mensagem é mais importante do que a aparência da mensagem. Exatamente. Hoje eu tive uma pergunta de um cara que era editor profissional de vídeo. Ele fala, cara, como é que eu faço para ser valorizado mais? Mas eu falei, cara, a mensagem é mais importante do que a aparência da mensagem. Nossa, que louco, né? Do mesmo jeito que o Asa Gaúcha é bom, porque o Asa Gaúcha, a comida é mais importante do que... Por exemplo, o Asa Gaúcha, a comida, a carne lá, na minha opinião, é muito mais gostosa que o Rubaiá. Do que o Rubaiá. Que não é na beira do lago. Nada de errado com o Rubaiá. O Rubaiá é ok, o Asa Gaúcha é foda. E aí, então, a mensagem é muito mais importante. E eu dava prioridade para a mensagem, sim. Mas interessante. Então, foi isso que deixou as agências malucas na época. Eu via, assim, pelos nossos próprios funcionários. A gente mostrava e os caras não davam credibilidade. Literalmente, tinha gente falado. O Leandro ficou louco. E se você está me assistindo e já foi um hater e você já foi de agência, deixa aí um comentário aí. Hashtag já foi um hater, eu confesso. Mas quem porquê? Você não vai ser o primeiro, não. Você também botava o negócio do marketing de esperança. Você alfinetou um pouquinho também. Era uma esperança do espaço. Fala mais sobre isso. Ele falava do... Tem o marketing de esperança, ou seja, o marketing das agências, o tradicional, e tem o marketing aqui que funciona. Não sei exatamente como é que era, mas você dava uma leve alfinetada. Você sentia eu cutucar a onça. Para mim, tanto faz. Porque eu não tinha esse ego. Ah, eu sou agente. Eu já não ganhava prêmio mesmo. Então, assim... Então, para mim, eu fui ali muito seduzido pela cópia mesmo. Pelo que você falava. Quando você veio... Na verdade, quando você me pegou, o principal foi quando você falou o seguinte, ó, todo mundo tem um marketing que é muito intuitivo de, quer uma coisa, compra. O meu, não. Tem dois passos. Quer uma coisa? Pera aqui. Me ouve. Quando você estiver pronto, aí eu te vendo. Aquilo ali, eu falei, cara, isso é gente que faz muito sentido. E aí, eu fui... Cada coisa que você ia falando que fazia mais sentido, fazia mais sentido. É engraçado ver que como vocês se tornaram meu cliente foi através de um conteúdo. Foi uma entrevista. Foi uma entrevista. Que é exatamente o que a gente está fazendo agora. Então, eu não perdi a mesma linha de dar conteúdo, de procurar gerar valor de uma forma ou de outra, né? Antes de fazer. Interessante isso. É, eu acho que uma coisa também que me comprovou muito, e eu acho que ajuda as pessoas, é o resultado, né? Quando você tem resultado, você vê alguém tendo resultado, você acredita naquilo. Então, para mim, quando eu fui no Fórmula ao vivo e vi uma porrada de gente tendo resultado, eu falei, cara, isso aqui é totalmente real. E depois que a gente fez o lançamento, que foi bem na época de Natal, na época, o nosso primeiro lançamento, e a gente faturou bem pra caramba. Foi fantástico. Então, não tinha como dizer o contrário. O primeiro, na verdade, era a gente em dar agência. Que a gente tentou fazer para um cliente nosso. E aí, ao invés de você lançar o produto, vocês foram lançar para os clientes da agência. Na época. Só que a gente se frustrou um pouco. Não, na época ele fazia, o Eric fazia um negócio na comunidade lá, que era o seguinte, quem lançar primeiro, faturar tanto, não sei o que, vai ganhar alguma coisa. Não precisará construir com você. Tinha um negócio. E eu sou competitivo. Na hora que falou isso, eu falei, vamos lançar qualquer coisa. Aí a gente tentou lançar para um cliente, explicamos, o cara não comprou ideia e tal. É isso que eu te falei que frustrou um pouco, porque às vezes você tenta vender a ideia para o cara e o cara não acredita. Quando é um ativo nosso, fica mais fácil a gente fazer qualquer coisa. Você só tem que vender para si mesmo. Exatamente. Aí tivemos uma outra, que era um outro cliente. Esse já estava meio que com a corda no pescoço. Então foi fácil vender para ele. Qualquer coisa ele queria. E a gente fez e deu certo para caramba. Na verdade, nem foi um lançamento tão clássico assim. O que vocês venderam? Foi um curso para um curso público do Chiquiti, era 7 mil reais. Ô, louco. E vendeu. Você lembra mais ou menos quanto fez? Mais ou menos. Deve ter feito uns 300 mil, não foi? Fez. Ô, louco. No primeiro lançamento. No primeiro lançamento. Que louco. Só que não era não. Eram os turmos muito grandes, né? O cara pagava 5 mil para a gente por mês. Ô, louco. De mensalidade. E com 5 mil, vocês acabaram fazendo lançamento de 300 mil. Eu acho que ele ficou gamado em vocês. Então, aí eu falei, vamos aumentar a mensalidade. Ah. Aí ele não ficou tão gamado. Ele falou que não queria aumentar. Interessante. Aí eu demiti o primeiro cliente. Ah. Que cara, desculpa, ele não conseguiu ver valor. Você tinha gerado 300 mil de receita faturada para ele, ele te pagava 5 mil. E ele não viu o valor, você... E eu sei também que, beleza, é FIA, não estava trabalhando por resultado, não tinha comissão. Mas eu entendi. E também não foi fácil fazer esse lançamento, né? Dá um... Então, eu entendi que eu entreguei mais do que ele estava me pagando. Tanto de escrever o negócio... E aí você fez a primeira demissão de cliente. Primeira demissão de cliente. E eu vou reenforçando algumas coisas. E aí os 10 milhões a mais que você fez, mais de 10 milhões que você fez em 2018, foi lançando uma expert. E a gente vai chegar lá. Só que é o seguinte, muitas pessoas querem acertar de... Primeira. Primeira. Então, a grande sacada de um bom lançador que eu estou vendo aqui... E eu não sou uma pessoa que lança expert. Por isso que a massa disso tudo é convidar vocês aqui. Inclusive o Rui, não sei porquê, mas o cara é de agência mesmo. Olha a camisa dele, amarela e tal. Cara, perfeito com o background, não é o Ney? Não precisou nem dirigir na chama. Não tinha precisado na internet. Não, assim, eu gosto de trazer pessoas legítimas. Eu nunca escondi que eu não lanço ninguém. Eu nunca lancei. Não foi o meu modelo de negócio. Está tudo bem. Mas, ó, não tenha medo de demitir cliente. Às vezes ele não vê o valor e não adianta, né? Você pode levar o cavalo até o riacho, mas não pode forçar a beber. E foi o primeiro cliente demitido antes da própria Kátia, né? Fora o efeito colateral, que eu acho que depois que a gente fez o... As primeiras aulas do Fórmula, os vídeos que a gente via, a gente praticamente dobrou os nossos preços, porque a gente via o valor que a gente gerava. Os preços da agência? Dos produtos, da agência. Antes de Kátia. Antes de Kátia e antes de... Dobrou literalmente ou dobrou no sentido figurado? Dobrou literalmente. Mais que dobrou literalmente. Tipo o quê? O que você cobrava e como é que foi? Cobrava 5 mil reais no site. Quando a gente fechou a agência, a gente já estava cobrando uns 18. Era por aí. E vendia? Vendia. Interessante. Então, você já estava aumentando os seus preços. Estava escolhendo os seus clientes. Utilizando os gatilhos mentais também. Parecia o sonho de toda agência, meu Deus do céu, aumentar os preços, dobrar os clientes. E aí, o que aconteceu? Você dobra os clientes, precisa aumentar a estrutura e contratar mais gente. Certo. A gente viu que mesmo assim o modelo não estava funcionando direito. É, porque aí você fala, eu conseguia vender agora um site de 18 mil. Certo. Só que ele dava mais trabalho que um site de 18 mil. Exatamente, mais complexo. E aí, de novo, entrei num... Não é só dobrar e entregar exatamente o mesmo produto. O cara que paga 18 mil no site tem uma expectativa diferente. Foi uma coisa que eu aprendi conforme o pessoal fala, ah, o Fórmula ensina marketing. Não ensina você a vender, ele te ensina a estrutura do negócio. Então, eu percebi que eu precisava de melhorar mesmo o meu produto. Então, ah, eu quero vender um produto melhor, tem que ter uma oferta muito boa. Então, aí eu tinha que vir lá na base. O que eu estou oferecendo? Aí eu ofereci uma coisa melhor também. Não era só, ah, eu vendi o mesmo site, virou mágica agora o mesmo site que era 5 por 18. Não. Eu melhorei o meu... A oferta e o produto. Além do site, o site vai ficar melhor. Vamos botar uma foto, vamos fazer um vídeo. Então, tinha... Na verdade, os vídeos não estavam inclusos no negócio, não. Mas a ideia toda que tinha por trás do site era diferente. E aí mesmo, aí você via que mais clientes, mesmo aumentando o preço, não necessariamente te dava liberdade ou o que você sonhava. Teve isso e teve a primeira vez que a gente foi mordido. O que ficava na minha cabeça, além disso que você falou, tá? Primeira vez que vocês foram o quê? Fui mordido. Mordido. Por quê? O que aconteceu? Eu ficava pensando, eu falei, Rui, se a gente fez isso para aquele cara, a gente faz para a gente. Era isso que ficava na minha cabeça. A gente sabe fazer. Parece que é o pink e o cérebro, né? Exatamente. Vamos dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. É que uma vez que você viu, você não conseguia desver. Fomos mordidos. E aí? Como foi o próximo passo a partir daí? Aí eu fiz um curso que o cara me explicava, ó, tem dois jeitos. Ou você vai cobrar muito caro pelo que você vai fazer e tal. Você vai continuar aumentando o preço. É, porque se você vende serviço, tem que vender por um valor muito caro ou você precisa vender em escala. Muita coisa e tal. E eu fiquei pensando, cara, eu quero vender em escala. Porque em serviço eu já estou muito traumatizado e tal. Vou vender em escala, vou vender em escala, vou vender em escala. E eu falava isso com o Rui, o Rui falava comigo e a gente estava com a antena ligada. E eu conversava isso com todo mundo. Inclusive com a Pathy, de novo. Ela já tinha desistido da ideia do livro lá, tinha sido um fracasso. Mas ela me ouvia falar aquilo e ficou no radar dela também. Então, quando fica inconsciente, às vezes está ali, não? Você fica procurando. Você fica procurando. Você fica procurando. Você já também teve um amigo que fez o curso com a Cátia, né? Se quiser, depois passa a você. Mas, enfim, explica para as pessoas quem é a Cátia e o que a Cátia fazia naquela época. E o que a sua amiga da Pathy foi fazer lá com ela. Então, a Cátia, ela já trabalhava com sexualidade e tal. Ela é fisioterapeuta, tem especialização em urologinicologia. E já fazia palestra há 10 anos. Palestra de quê? Ela fazia chá de lingerie. Então, você vai para a mulher antes de casar e tal. Ela junta um monte de mulher. E aí, vai trazer sempre alguém para fazer uma apresentação e tal. E a Cátia fazia essas apresentações. De como melhorar o relacionamento. Então, fazia lá um monte de... Ela é muito bem-humorada também. Então, ela fazia um negócio que parecia ser super engraçado e tal. Um dia, ainda vou perguntar para a Cátia o que rolava nesse chá de lingerie. Um dia, eis de perguntar. Eis de perguntar. Aí, ela fazia isso e... Ô, Ney, Nicole fez chá de lingerie? Fez não. Não que você saiba, amigo. Não que você saiba. Uma hora, mais ali na frente, no relacionamento, você vai descobrir várias coisas. Se ela quiser fazer um apresado, a gente chama a Cátia lá. Então, tá. E a Pátia? Você deixou a Pátia fazer um chá de lingerie com a Cátia? Ela fez. Ela não foi com a Pátia. Falei, eu não quero saber histórias. Você não quer saber de nada. Mas, enfim, voltando ao negócio. E aí, a Cátia fazia chá de lingerie, fazia palestras e... Fazia palestras. E aí, uma amiga da Cátia, da Pátia, foi num curso, na verdade, que ela fez. Amiga foi no curso. Ela fazia curso também. Curso de quê? Eu não sei se era... Eu acho que era um curso que tinha um monte de técnicas. Mais ou menos... Técnicas pra quê? Técnicas de sexualidade, essas coisas. Relação a mim. Era um curso de atestimismo. Era um curso bom. Era um curso bom. Muito bom. Entendi. E aí, ela falou, ah, minha amiga fez um curso, achei legal, interessante, não sei o quê. Você estava procurando alguma coisa, por que você não acha? O que você acha dessa ideia? E eu não achei boa a ideia. Eu achei... A primeira vista, não tem nada a ver com... Cátia, já tinha canal do YouTube? Já tinha página de Facebook? Essa tinha tudo. No YouTube, ela não tinha. Ela devia ter um canal no YouTube que não era da empresa dela lá e tal, mas era, vamos dizer que era praticamente zero. Certo. Estava lá pra constar. É, 500 lá, eu não sei quantos, mas era um pouco, não era relevante. Mas ela tinha bastante nome em Brasília. Antes da gente, ela já tinha um nome, uma reputação em Brasília. Em Brasília, sim. Chá de lingerie. Muita mulher conhecia. Certo. Pensava em chá de lingerie, já sabia. Existe a Cátia, ela é boa. E ela é muito boa, né? Você, quem conhece no YouTube, ela tem essa... Facilidade. Eu acho que por trás daquela, toda aquela irreverência e humor, tem uma pessoa que é apaixonada pelo tópico e poucas pessoas que eu conheço ou conheci pesquisam tanto o tópico quanto ela. Exato. E ela ensina com boa. Ela usa isso como ferramenta mesmo, mas quem ganha mesmo é a galera que aprende o que ela está ensinando. Que aprende. E aí? Mas aí você falou assim, cara, e aí? Gostei? Não curti? Não curti? Aí deixei a ideia maturando e fui... E aí teve um dia que eu falei, cara, pode ser que seja boa. E aí fui pesquisar sobre as informações dos cursos dela. E eu vi que tinha muita pesquisa sobre isso. Falei, cara... As pessoas pesquisavam... Pesquisando. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui, assim. Tem uma demanda. Tem uma demanda e não tem tanta gente trabalhando. Porque é o seguinte, na época, o que eu sabia mesmo? Eu e o Rui. A gente sabia publicidade e marketing. Tecnologia um pouquinho. Rui é formado em redes e tal. Aí eu falei, cara, já tem o Erico lá. Vou competir com o cara? Vou perder. Porque eu pensei, não vou competir. Já tinha um monte de outras pessoas lançando marketing também. Eu falei, cara, uma coisa eu tenho certeza. Eu não quero fazer nada de marketing. Porque tem muita gente falando sobre isso. Vou ser só mais um. Inclusive, hoje, eu acho que isso era uma crença que não tem problema. Total. É, mas na época eu tinha. E foi até bom eu ter tido essa crença naquela época. E eu falei, ah, deixa eu ver aqui. E aí eu vi, eu achei super interessante. Aí falei com o Rui. Aí, na primeira ideia, acho que a primeira impressão dele foi parecida com a minha. Foi meio nada a ver isso aí, né? Total. Tá ficando doido e tal. Mas continuei olhando e tal. Consegui convencer o Rui. E aí, falei, vou ligar para a Kátia. E ela não sabia nem que eu existia. Não sabia nada. Você ligou, ligou com o telefone mesmo? Eu peguei o telefone, botei Kátia da Mascena. Tinha um site dela lá. Tinha um telefone. Liguei. Ela deixava. Eu quero ver alguém conseguir ligar para a Kátia agora. Agora eu não entendi. Aí liguei, ela atendeu. Falei, ó, Kátia, tudo bom? Quantos inscritos no YouTube ela tem hoje? 4 milhões e 200. Quantas visualizações por mês? Ou quantas visualizações históricas? Eu não sei. Histórico deve ter umas 280 milhões. No YouTube? É, no Instagram é 1.7 milhões. Vai ser difícil ligar para ela agora, né? Mas enfim, vamos voltar ao passado. Naquela época, o telefone dela estava lá. Estava lá. Aí eu liguei, falei, Kátia, tudo bom? Eu sou Leandro, tenho uma agência de publicidade. Queria te mostrar uma proposta. Eu tenho uma ideia de fazer um curso e tal. E ela nem, acho que ela nem me ouviu direito. Falei, ah, não tenho interesse. Não, eu já tenho uma agência, obrigado. E bateu o telefone. E aí é engraçado que quando eu, já contei a história algumas vezes aí na Masterclass, ou algumas vezes eu já contei a história. E eu fiquei falando que eu insisti, né? Aí eu ia lá, liguei no dia seguinte de novo para a Kátia. Insisti, ó, Kátia, tudo bom? Eu sou Leandro. Acho que você estava ocupada ontem. Estava meio apressada. Quero saber se você tem mais um tempo. E ela, não, não estava apressada, não. Eu não tenho interesse mesmo. Ah, deslegou. Aí liguei de novo. Falava, pô, Kátia, mais uma, né? Queria pelo menos um pouquinho do seu tempo. Você está aí e tal? Ah, não tem. Aí na última vez, eu falei, ah, só para dizer... Usou estratégia boa. Eu usei estratégia boa. Falei, cara, o seguinte, se você não quiser, se você não tiver interesse, tudo bem. Mas eu preciso te ligar pelo menos para te dizer isso. Ó, antes de ligar, vou ligar para você antes de ligar para Joana. Não lembro o nome da pessoa. Era uma outra concorrente. Vamos dizer que era a segunda ali colocada aqui em Brasília, que era bem posicionada. Eu vou apresentar para ela a proposta. Aí na hora ela, não, acaba de surgir uma vaga na minha agenda. Uma vaga na minha agenda. Aí eu falei, na minha também. Fui lá no mesmo dia. Show? Na hora que ela falou, eu já tinha um negocinho impresso lá e fui conversar com ela. Praticamente com a copy mesmo. Já tinha anotado os dados, quantidade de pesquisa, projeção. E é interessante, porque você já vendia, já tinha aprendido a vender com a fórmula de lançamento para os seus clientes de agência. Então, não necessariamente era uma coisa nova vender para um expert como a Kátia. Eu era bom, assim, sentar e vender um a um ali. E aí eu fui lá falar com ela e eu conseguia entender o que ela queria. Porque eu podia falar, ah, é faturamento, tal, não sei o quê. E talvez ela até achasse, né, o bom demais para ser verdade e não acreditasse. Então, eu peguei uma coisa ali que conversando com ela eu saquei que para o negócio da vida dela, imagina, ela trabalhava com eventos, chá de lingerie, geralmente era final de semana. Então, era toda sexta, sábado e domingo. Ocupada. Ocupada. Então, às vezes ela tinha, eu senti que aquilo era uma dor. E aí, como copy, a gente sabe, cara, é dor ou desejo. Então, eu fui lá na copy, ah, isso aqui é uma dor, deixa eu vir por aqui. Ah, você vai ter mais liberdade, vai poder trabalhar só pela internet. A gente vai fazer evento. Engraçado que isso foi o jeito que eu peguei ela e, depois de um tempo, ela queria voltar a fazer evento, porque ela sentia a necessidade de estar com o público, de conhecer as pessoas e tal. E, hoje em dia, a gente voltou a fazer evento. Mas, na época, foi uma das coisas que, eu lembro que naquela primeira conversa eu usei um pouco disso. E aí, eu trouxe um monte de argumentos ali, né, de projeção, quantidade de pessoas, alcance, a questão do propósito dela. Ela, ah, mais gente vai te ouvir, mais gente vai ter a mudança que você tanto fala e tal. E ela estava dando entrevista lá também, né? O mais legal, esse dia eu voltei e o Rui, foi uma engraçada. Ela estava, no mesmo dia, antes de eu conversar com ela, estava tendo um pessoal de faculdade, tal, estava fazendo um trabalho e chamou ela para fazer o trabalho lá, para ir fazer uma entrevista. E ela gravou um vídeo para o pessoal da faculdade, mostrar lá no trabalho de faculdade. E aí, na hora que eu ouvi, eu falei, ela fala bem demais na câmera. Aí, fui lá e tal, ela gostou da ideia. A primeira vez, a gente não assinou um contrato, lógico, né? Mas ela já topou. Eu saí de lá no carro feliz. Eu tinha um feeling mesmo, cara, isso aqui vai dar certo. Aí, liguei para o Rui, Rui, que deu certo, cara. E ela fala bem e tal. Lembro que aquele dia eu voltei dirigindo, lá de EPTG até aqui, cara. Num sentimento de, cara, funcionou. Vai dar certo. E vai mais uma dica que eu vou pegando aqui do raciocínio. Olha, você não priorizou necessariamente que ela tenha uma audiência. Não. Você priorizou ela saber o que ela sabia fazer, pelo que eu estou entendendo. Então, olha, ela manja disso. Ela é uma referência real, de vida real. E depois você viu outro quesito que ela falava bem na câmera. Nem falar bem na câmera. É não ter medo da câmera. Isso é uma coisa que é muito louca. É tipo medo de avião. Algumas pessoas têm medo de avião, outras pessoas não têm medo de avião. E, bom, vai escolher um expert. Não necessariamente o problema é audiência. E sim, cara, o cara gosta de falar. O cara gosta de dividir. Tem conhecimento também. Tem conhecimento. É legítimo. E fala bem e gosta. Não adianta nada o cara ser hiper introvertido. Claro que adianta. Dá para fazer? Mas é mais difícil. Então, duas coisas para olhar no expert. E aí, ela saiu comprada? Ela saiu... Porra, que massa! Saiu. Saiu comprada. Depois que eu saí de lá, ela saiu comprada. E aí? Aí ela que me ligava. E aí, quando eu estava com os clientes da agência, eu falava, calma aí e tal. Mas ela saiu comprada, assim. E aí, como é que foi o processo? Qual foi o primeiro produto que vocês lançaram? A gente, no início, primeiro... Vocês tocavam a agência e ela junto? Exatamente. A gente utilizou a estrutura da agência para dar um pontapé inicial. Mas é que a gente tinha aquele problema que os funcionários não acreditavam no que a gente estava aplicando. Não era no produto em si, mas como a gente estava aplicando o forma. Porque eles não conheciam. E a gente teve que mudar esse contexto dentro da agência. Mas era no início mesmo, tirando algumas coisas de design, de anúncio e tal, foi eu e o Rui com a mão na massa mesmo. Exatamente. Gravando até tarde, com equipamento, era arcaico. Não tinha estrutura que tenha hoje. Gravava na casa da minha mãe, alguma coisa. Verdade? Verdade. Gente, quantas vezes? A gente gravava até 5 horas da manhã. Realmente, a gente deu um gás naquela época. Foi um gás. E vocês gravaram... E como é que foi o primeiro lançamento? Eu mesmo editei vídeo de curso, vídeo de venda. A câmera não era boa, o tripé era pior ainda. Ficava o Rui. O Rui teve problema no ombro, assim. De tanto ficar aqui botando, porque não tinha uma lapela. Eu não sei o que era. Toda vez que a gente gravava também aparecia um helicóptero, caramba. Cachorro latindo. Aqui é moto. Aqui é moto. Se está gravando um vídeo importante, não passa a moto. A moto rola. Não, foi... E, bom, e aí? Como é que foi o seu primeiro lançamento com ela? Quanto vocês fizeram? E qual foi o produto? Foi o famoso lançamento que a gente fechou o carrinho no Natal. Fechou o carrinho. Mas teve um porém. A gente não chegou a ver o curso todo do Fórmula. Só viu os bônus. Uma parte dos bônus, né? A gente viu os bônus e o módulo de lançamento. Porque a gente não fez o primeiro lançamento semente. A gente falou, vamos fazer direto o interno. Sua. E aí foi? Foi. A gente foi lá. Fui no evento do Fórmula. E aí, de lá, você sai de lá piado. Você sai de lá meio louco. E o Rui não foi, inclusive. Aí eu falei, Rui... Eu tive que ir depois. Aí o Rui falou, vai coincidir com o Natal. Aí eu falei, cara, você sai do Fórmula aparecendo no outro. Então, se não é o Natal, depois no outro dia... Vai ficar de ano. É o Réveillon. Se não é o Réveillon, vai ser a Páscoa. É o Carnaval. O Carnaval não vai fazer nunca. Vamos fazer agora. Feito. É melhor que perfeito. Aí ele falou, mas é Natal. Você é burro? Eu falei, não, cara. Vamos fazer. Não estou nem aí. E isso aí a gente fez no Natal. Foi engraçado. E a gente... Eu falei para o meu pai a história. Contei para o meu pai. Estava na abertura do carrinho. E eu estava com muita expectativa. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E vai... Vamos ficar milionários. Eu entendi muito o pai. Não sei o quê e tal. E aí... Falei para o meu pai e tal. E aí eu estava na agência ainda. Mandei o e-mail. Eu que mandei o e-mail de abertura de carrinho. Eu falei, cara, vou para casa. Encontrar meu pai. Chegar lá. Já vai ter que arrebentar de vender. Porque eu tinha dado muita audiência. Então, tinha dado... Na época, não tinha nada. Vocês começaram do zero, zero mesmo. Zero, zero. A gente fez... Eu lembro que a gente deve ter feito uns... Dez vídeos de conteúdo, mais ou menos. Foi. Dez vídeos de conteúdo. A gente criou um canal no YouTube. Que é o mesmo canal que tem hoje. Aí criamos dez vídeos. Inclusive, alguns vídeos até com os clientes da agência. Inclusive, esses vídeos estão lá ou vocês tiraram eles do ar? Estão lá. Estão lá. Então, se eu entrar no canal de YouTube de vocês... Primeiros vídeos estão lá. E reordenar para os vídeos mais... Antigos. Antigos. A gente vai ver exatamente como vocês começaram. Primeiro vídeo da Carta. Antes de nossa... Não sei se o primeiro a gente apagou. Algum ou outro já apagou. Mas a maioria está lá. Desses dez... Eu nem lembro. Faz tanto tempo também. Pelo menos uns oito devem estar lá até hoje. A gente fez esses dez vídeos. Depois, aí compramos o mídia. A gente prestou quatro mil de mídia. Foi. Mais ou menos isso. Quatro mil de mídia e seguimos a forma. Passo a passo. Manda o primeiro e-mail e tal. Arrua-se-peijão. É. Arrua-se-peijão. Mandei o e-mail e fui para cá. Cheguei em casa. E tal, pai. Não sei o que. Abri. Não tinha vendido nenhum. Nossa. Mas também, porque eu cheguei em casa em vinte minutos, quinze minutos. Não deu nem tempo de assistir o vídeo. Tinha quarenta. É. Aí, meu pai me consolou. É, Leandro. Não... Não sei o que falei. Leandro, ele olha de minuto em minuto. Tantas vendas. Tantas vendas. Eu estava olhando, meu pai não fica assim. Eu falei que isso não dava. Você cria expectativa. Não vai dar certo. Eu falei que aquele Michel Pelot não era de nada. Não sei o que. Mas aí... Aí, beleza. Aí, falei, cara, frustradíssimo e tal. Não sei o que. Aí, fui tomar banho. Voltei. Aí, mostrei para o meu pai. Ele vendeu um. Aí, o pai, tá vendo? Não é tão ruim assim. É sorte. É sorte. Cara, passou dez minutos. Vendeu mais quatro. Mais dez minutos. Vendeu dez. Depois, vinte. No primeiro dia, a gente deve ter feito. Sei lá, uns trinta e oito mil. E meu pai, meu Deus. Eu falei, e aí? Quem não lembra? E aí, meu pai? Quanto é que vocês fecharam aquele lançamento? O primeiro lançamento? Foi uns noventa e seis, noventa e oito. Foi noventa e seis ou foi noventa e seis? Eu também não lembro exatamente. É, tipo, menos de seis em sete. Não foi? Foi menos. Não foi. E aí, o que vocês fizeram com aquela grana toda? Acho que deve ter sido uns noventa e seis. Aí, teve os reembolos. Terminou com... Depois que, né? Uns seis, sete por cento pediu reembolos. Show de bola. E o que você fez com a grana? Essa primeira, a gente distribuiu bem pouco. Bem pouco. Foi feito. A gente falou, vamos guardar. Vamos reinvestir. Vamos reinvestir. Foram para o segundo lançamento. E aí, como é que foi? Ah, e foi bem maior o segundo. O segundo já foi, seis em sete, não foi? Foi. Cento e sete, não sei. Foi cento e sete, depois hoje foi duzentos. Eu quero saber qual que foi que você pegou a grana e foi para a Califórnia. Foi lá pelo quarto. Quarto lançamento. E aí, você chegou, foi lançando, já deu os quinhentos. Você falou assim, cara, eu vou para a Califórnia. Falei, Rui, segura aí que agora está tudo certo o próximo. Que a gente depois ia investir um milhão em milho. Foi perto disso, assim, né? Nossa, está tudo certo e tal. Fui para a Califórnia. Fiquei uns três meses lá. Falei, vou ficar três meses lá. Está tudo certo. Trabalhava de lá também um pouco e tal. E, Rui, você foi para a Califórnia? Acabou que eu queria ter ido, mas não deu, não. É, mas depois ele foi para o Canadá. Quem será que você não foi, né? Diz a lenda que o Ladeirinha perguntou para o Rui. E aí, Rui, vamos para a Califórnia? E aí, o que aconteceu, Rui? Se a Deinha pensar que eu, um dia, cogitei, pedi para ir. Se ela só pensar, né? Mas ele foi, depois ele foi. Ele foi para o Canadá, ficou três meses. Ah, garoto. Canadá pode. Canadá pode. É meu preço lá, tem quatro meses. Obrigado, obrigado. Não, eu acho muito engraçado. Mas aí você já começou, o negócio começou a deslanchar. Começou a deslanchar. Que massa. Agora sim, algumas perguntas que mandam aqui. Pergunta do Fábio.holder. Olha, conhece o Fábio Holder? Eu sigo ele, inclusive. É mesmo? Você também segue mesmo? Aprenda, depois que você ganha dinheiro, você tem que aplicar o dinheiro. Tem que aplicar o dinheiro. Eu mandei mensagem para ele semana passada. Que massa. Ele aparece aqui, ele está mandando. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram para fazer o lançamento com a Kátia no começo? Foi difícil? Ela é uma pessoa difícil? Não. Outra versão dessa pergunta, ela acredita na parada? Ou ela não acredita? Ou ela fica resistente? Ela é mais uma âncora nos lançamentos? Você vai agarrando ou ela é mais uma propulsora? Eu acho que uma coisa que facilitou muito no começo foi a gente ter alinhada expectativa. Ok? Qual era o papel de cada um? Isso facilitou. Interessante. Fala mais sobre isso. Então, quando a gente começou, a gente realmente colocou os pingos nos ídios. Ó, a gente vai fazer a parte de edição, marketing, produção. Todos os detalhes que eram mais para o nosso lado. E você vai produzir realmente o conteúdo e vai tocar essa área. Não que a gente não se conversava entre a gente. Mas quando a gente separou isso, ficou uma conversa mais fácil de se lidar com o tempo. E a Kátia realmente é uma pessoa fácil de lidar. E é uma pessoa que também teve uma entrega muito grande desde o início. Ela... É. A gente conseguiu escolher bem. Então, pô, a gente gravava vídeos até 5 horas da manhã junto, entendeu? Então, realmente era uma entrega fantástica, assim. É uma pessoa que... Vocês acabaram dividir por partes iguais o negócio? O Rui era esse cara racional que fazia esse... A gente divide partes iguais. Certo. É uma grande pergunta. Então, enfim, é dividido partes iguais. O Rui era esse cara que fazia esse lance, né? Essas são as expectativas. Eu já me dou... O meu perfil, hoje eu entendo esse negócio mais de comportamento, é mais parecido com o da Kátia. Então, a gente ficava muito amigo mesmo. Então, tanto o Rui também... É muito amigo. Então, acho que foi uma coisa que facilitou. Se você quiser transformar o negócio só numa relação comercial, o negócio vai de um jeito. Quando começa a ter realmente uma amizade junto, eu acho que a gente começou a construir mesmo. É uma empresa... Até as pessoas falam para mim, é... Ah, você lança a Kátia e tal. E eu falo, não, eu não sou uma agência. Estou longe de ser. Não quero ser uma agência de lançadores. Eu e o Rui e a Kátia temos uma empresa. E a gente trabalha para aquela empresa crescer. É, nós somos sócios. E a gente trabalha para aquela empresa crescer. Inclusive, muita gente me pede para eu lançar. E ainda insiste, porque eu ensinei que é bom insistir e a pessoa fica insistindo às vezes, várias vezes. Eu falo, eu tenho um acordo com o meu sócio e tal, que eu não posso lançar ninguém. Nem fazer nenhuma outra coisa, nem consultoria, nem nada. Então, só... É 100% focado no nosso negócio. Porque a gente não quer... É... Deixar a nossa atenção ir para outras coisas. E está funcionando, né? Está funcionando. Está crescendo. E agora, eu queria falar uma coisa, então, que eu queria falar uma coisa em relação à mentalidade faixa marrom versus a mentalidade faixa preta de primeiro grau. Então, vamos analisar a parte do seu negócio. Quero que vocês entrem psicologicamente, filosoficamente. Naquela parte onde vocês foram de seis dígitos, lançamento de seis dígitos, a capacidade de fazer dois milhões ao ano. Você lembra o primeiro ano que você chegou a fazer dois milhões? Eu não sei, é o certo. Mais ou menos foi o ano retrasado. Quanto tempo demorou para você chegar entre os... Foi no primeiro ano, foi no segundo ano que você chegou aos dois milhões de faturamento no ano? Eu acho que quando a gente saiu da agência, a gente já tinha faturado dois milhões. Porque a gente decidiu sair da agência e já fazer um lançamento. Nesse primeiro lançamento, já deu uma explosão de venda. Total. Porque a gente focou só no lançamento. Então, beleza. Fez total diferença a gente focar só no lançamento. O marco foi quando vocês fecharam a agência. Fechamos a agência. A gente vendeu, né? É, vendeu, né? Vendeu a agência. Então, tá bom. Eu quero saber o seguinte. Naquela época, onde vocês fizeram os primeiros dois milhões por ano, né? Vocês eram uma empresa de dois milhões de reais por ano. Uma empresa faixa preta. Nesse jeito que a gente considera a faixa preta. O que é óbvio para vocês naquela época que não era quando vocês tinham seis em sete? De mentalidade mesmo. Era óbvio para vocês quando vocês... Ficou óbvio para vocês aos dois milhões por ano, mas não era óbvio. Para mim, eu acho que... Quando vocês tinham seis em sete só. Eu não sei se é essa a resposta exatamente, mas eu acho que foi a questão do foco. Fala mais sobre isso. A questão de focar num produto só e fazer ele dar certo. A gente ter saído da agência e ter focado nisso. Isso fez total diferença para a gente. E aí, foi a questão também de focar, principalmente nesse início, mais na COOP, propriamente dito, do que na questão do tráfego. Porque você acertando a COOP primeiro, depois que o lançamento já está andando, você vai melhorando o tráfego e depois vai aumentando o efeito de bola de neve. A COOP já vai estar redondinha, a oferta já vai estar redondinha. Então, no início, ela ainda estava um pouco desajustada. A gente teve que melhorar. Foi interessante. Então, o primeiro ajuste foi ajuste de COOP mesmo. Foi. Ajuste do script. Inclusive, é interessante isso. Porque eu lembro que o Ladeirinho já estava no Plat, se não me engano. A gente entrou no... Foi rápido. Foi rápido. A gente já estava no Plat. Plat é o meu grupo Faixa Preta. E eu lembro de uma época onde tinha uma coisa interessante. Eu não sei ao certo se isso é vívido para você ou não, mas na época você estava fazendo um funil de vendas, que não era lançamento, para vender um curso de popuarismo. A sua ideia era vender um curso mais barato, a gente vendeu Mulheres Bem Resolvidas, que é o curso mais caro. Quanto que é o de popuarismo? 497. 497. E o seu carro-chefe, que é o Mulheres... Carro-chefe, né? 2,500. 2,500, que é Mulheres Bem Resolvidas. E eu lembro que você tinha uma ideia. Cara, eu estou testando um funil de vender um produto muito barato. E vendeu o Tripwire lá. O famoso Tripwire, que é um... Ou Tripwire, né? Que explica para a galera o que era o Tripwire. O Tripwire era a ideia de você oferecer um produto muito barato. Por exemplo? É o abridor de carteira, né? É, tinha esse negócio. Eu nem lembro o que eu ganhei nesse Tripwire, mas era tipo... Eu acho que era book, né? Não, era tipo uma planilha, era um teste. A pessoa fazia um teste para saber... Era termômetro. Era um termômetro que a gente falava. Ela literalmente tinha um diagnóstico sobre a situação dela, tá? Então tinha tipo todo um diagnóstico, que hoje a gente dá de graça. Show de bola. Então, assim, a ideia era você vender isso por um preço muito barato. Você lembra quanto que barato era? A gente vendia por R$30,00. R$30,00. Bem barato. E a ideia é o seguinte, separar os curiosos dos comprometidos. E a ideia era ganhar, tornar os clientes primeiro, porque um cliente compra mais, para depois vender um produto mais caro. Então, assim, começar devagarzinho, para depois aumentar, vendendo produtos bem baratos, para a pessoa se acostumar e depois vender o mais caro. E é uma coisa que, na época, faz sentido, entendeu? O cara... Eu já tentei o tripwire, mas eu lembro que, para mim, não funcionou. Não quer dizer que tripwire não funciona, gente. Não funcionou para mim e nem tudo funciona. De repente, eu não tentei o suficiente. Mas eu lembro do ladeirinho falando assim, cara, esse funinho não está convertendo. O tripwire, isso. Eu falei assim, cara, tenta vender o produto de popularismo direto com uma carta de vendas. E eu lembro que, ao tirar esse tripwire, o lançamento começou a dar muito certo. É isso mesmo? Na verdade, esse era um produto perpétuo, não é? Mas, exatamente, começou a dar muito certo, porque mais gente chegou à oferta. Então, o que a gente viu? As pessoas não se interessavam tanto para o tripwire, que era o produto barato. Então, pouca gente, só os poucos que compraram, viam a do produto principal que tinha. Sim, muita gente que se interessava e comprou. Então, foi assim, sei lá, nessa época a gente estava só com esse tripwire lá e faturava, sei lá, por dia, 500 reais. Em dia, um por dia. Certo. Aí, a gente tirou o tripwire e começou a faturar 2,500. Interessante. Entendeu? E aí, a gente tinha mais fôlego para fazer mais trato. Para escalar. É. E eu lembro também ainda, nessa jornada, e eu não sei se você lembra, mas eu escrevi uma cópia para vocês. O Coe escreveu uma cópia para vocês. Lembro. Eu vou ser a Cátia no Skype uma tarde inteira. Exatamente. Eu não sei por que eu co-escrevi aquela cópia, não, mas era interessante co-escrever a cópia de mulher sensual, né? De sensualidade feminina, orgasmos e aquela coisa toda. Mas, enfim, e aí vocês testaram aquela cópia e aquela cópia não funcionou. Não funcionou. Engraçado, né? Até hoje, a nossa cópia que mais funciona é a primeira que a gente fez, de novembro de 2012. Até hoje, a gente já tentou tudo para bater ela e não bateu até hoje. É muito louco, né? E o fato é o seguinte, lição aí, não é? Não existe cópia certa. Existe cópia que? Converte. Converte. E, às vezes, até a cópia escrita pelo Érico não converte. Então, você tem que ir para campo de batalha mesmo. Fazer o negócio acontecer, testar. Mas vamos lá. O que mais, Ladeirinha? O que mais que é óbvio? De verdade, tenta viajar no tempo, porque hoje é difícil de você se imaginar quanto você tinha. Sabe aonde eu vi uma coisa que era óbvia? Como eu comecei a fazer... Lembra que eu não estou nos 10 milhões ainda, hein? Eu estou nos 2. A gente vai chegar nos 10, de 2 para 10. Eu estava fazendo uma... Como é que chama? A avaliação de cópia? Como é que se chama? É... Análise de lançamento. Análise. A avaliação de cópia. Eu estava fazendo uma análise de lançamento de um Insider, né? É. E só para explicar para vocês, o Insider é um programa de mentoria que eu tenho. E, nesse programa, eu e outras pessoas que são faixa preta, toda vez que alguém no Insider lança, um faixa preta analisa o lançamento dele por uma hora e meia. Então, às vezes, esse faixa preta é o Thiago, às vezes é o Guia, às vezes é o Ladeirinha também. De vez em quando, ele dá uma analisada lá. Aí, é massa que esse dia eu fiquei presente para uma coisa dessa, assim, tipo, ah, era assim e agora não é. Ele estava fazendo lá o lançamento dele e, inclusive, foi a segunda análise que eu fiz para ele. Eu fiz a primeira. Inclusive, ele bateu o 6 em 7. Então, antes ele não era, né? Não era. Aí, você analisou, bateu o 6 em 7. Bateu o 6 em 7 e depois ele marcou a segunda, depois de novo. E aí, eu falei, cara, agora... Qual era o nicho? De concurso público. É, porra. Concurso público. Parecia assim, né? E aí, conversando com ele e tal, e ele queria já, não, melhora a cópia. Eu falei, cara, melhora o quê? Foi bom. Ele tinha investido pouco, tinha feito seis dígitos, estava tudo certo. Falei, cara, agora você vai fazer conteúdo, vai fazer tal coisa. E ele resistente. Não, porque essa cópia, cara, não vou nem olhar mais a cópia. Vamos ver outras coisas, tal, ele e tal, não sei o quê. Falei, não, não vamos olhar a cópia. Comecei a conversar outras coisas com ele. Falei, qual o ponto de tráfico que você usou? Facebook. Falei, cara, vamos tentar o YouTube. Tem muita gente usando o YouTube. E tem aqueles anúncios, é, click-through view, né? Exatamente. True view for action, né? É. Falei, cara, faz o seguinte. Tenta esse. Aí ele falou, não, beleza, vou tentar e tal, só que vou tentar para o próximo lançamento, porque esse está muito em cima. Faltavam uns 45 dias. Nossa. Aí eu falei, foi aí que eu percebi que uma mudança de mindset é o seguinte. Você não precisa fazer a campanha de um milhão, não. Você não precisa fazer a melhor campanha do mundo. Você só precisa fazer uma campanha e botar no ar. A próxima, depois você vai melhorar ela. E ele, não, criando desculpa para não fazer. E é normal, eu também já fiz isso mil vezes. Então, ele não estava com a mentalidade feita é melhor que perfeita. Ele estava com a mentalidade, vou fazer a campanha perfeita. É, eu falei, cara. Para eu começar no YouTube, ele tem que começar perfeito. O objetivo é só botar uma campanha no ar, fazer ela ser aprovada. No YouTube. É, gastar um dinheiro. Porque é o seguinte, você vai aprender. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um curso de vídeo, na época, antes de agência, já tinha agência, mas eu estava querendo aprender a editar vídeo no After Effects. A primeira coisa que eu via lá, a primeira vez que eu abri o After Effects, já abriu o After Effects? Já. Você já abriu o After Effects? Não. Você já abriu o After Effects, galera? Na hora que você abre, pela primeira vez, você fala, pô, eu nunca vou conseguir, eu sou burro. Não é verdade? É muito burro, então. Eu falei, nunca. Isso aqui é mais fácil pilotar um avião do que mexer no avião. Não tem jeito. E aí, depois que você começa a mexer, no segundo dia, você já perdeu o medo do negócio. Então, eu acho que a primeira coisa que eu comecei a perder, eu perdi medo de qualquer coisa. Depois que você mexeu no After Effects, você perdeu o medo de qualquer coisa? Quando eu entrei no Plat, na hora que eu vi, tem uma coisa que mudou também na minha cabeça. Eu entrei no Plat, acho que o Weber nem sabe dessa história. Acho que eu nunca contei essa história do lugar pra ninguém. Olha, cara. No Plat, o grupo de faixa preta mesmo. Eu lembro que eu acho que eu fui... O Plat no... É, a primeira... O Plat, não sei se é... Eu fui o único que a gente não tinha o faturamento de... É verdade. Então, assim, pra entrar no Plat, hoje é uma coisa que não acontece, mas na época a gente tinha... Eu acho que era um faturamento de, no mínimo, um milhão. Era um milhão. E a gente tinha uns 300 mil, 400 mil. E aí, eu não sei o que você fez. Fiz uma campanha. Todo mundo pedia pra você entrar. É. Eu falava com a galera e tal, e a galera pedia pra entrar. Mas o principal foi o Marcelo Germano. Marcelo Germano, sou grato até hoje. O cara, me intercedeu. Falei assim, Eric, o cara não tem o faturamento, mas fala... Fala com ele e tal. Fala com ele que é pra entrar, porque... E aí eu entrei. E é a primeira vez que eu fui lá e tal, não sei o que. Aí tava tendo uma conversa do Weber. Weber? Weber Carvalho lá. Que é o... Estratégia. Que é o do Estratégia Concurso. É um dos donos do Estratégia Concurso. Um dos donos do Estratégia. Maior, provavelmente, maior empresa de venda de curso pra concurso público hoje. E ele tava falando assim, é... Conversando com alguém, cara, eu contratei uma jornalista e ela faz isso pra mim. Aí, cara, você não precisa nem pagar um salário tão caro e tal. Você paga 5 mil reais e a pessoa faz, não sei o que. E eu... Na época, era o meu salário que eu tinha na agência. Era o meu problema. Aí eu falei assim, cara, tô num lugar errado demais, bicho. Meu Deus, olha só. Me sentia fora do contexto ali, né? Não na época. Na época, a gente já tinha lançado e já tava um pouco melhor. Mas até dois meses atrás, aquilo era... E aí eu falei, cara, olha onde eu tô. Meu Deus, essa galera e tal, não sei o que. Só que aí você vai convivendo com aquelas pessoas e você não é desmerecendo ninguém. Mas você começa a perceber, cara, é normal. É um cara que nem eu. Tem medo que nem eu. Tem insegurança, tem... E aquilo ali eu comecei a perceber, cara, são só pessoas normais, igualzinho a mim, mas que não têm medo de investir, não têm medo de fazer o que tem que ser feito e que fazem todo dia a mesma coisa. Eles fazem continuamente. Continuamente. E aí é inevitável. Entendeu? Então, basicamente, eles não têm uma receita, eles fazem o básico. Não é mágico. E aí, quando você conviveu, você começou a ver que eles eram pessoas... Apesar... Quando a gente tava simplesmente vendo a galera que tá vendo a gente aqui e tal, de repente tem uma imagem da gente. Se convidar com a gente, vai ver que a gente é normal. Normal. Tem medo também. É isso que eu achava. Não, são super calcos, cara. Não é... Até o jeito que você olhava pra pessoa, parecia que o brilho do olho do cara era diferente. Você vai ver, cara, tem medo também, tem insegurança. Tem... Às vezes passa pelos altos e baixos. Tem... E aí... E às vezes, quando eu também falava alguma coisa e alguém ouvia, pô, me explica mais sobre isso. Explica, tá vendo? Até eu consigo contribuir aqui. E aí eu fui ganhando minha confiança. Com confiança você vai ficando melhor e aí as coisas vão acontecendo. Total. Mas, voltando... Interessante, interessante. Mais uma ideia de conviver com pessoas que já fizeram isso. Deixa mais fácil você alcançar isso. No seu caso foi através do Plat. Outra sacada que eu tive agora com você é... Às vezes, é o que você teve na análise do Insider, né? De concurso público. É que, às vezes, o cara tá focado em ficar prefeito em uma determinada área. No caso dele, de COP. E a COP dele já estava excelente. Já estava fora da média. Mas, ao invés de focar em uma outra área, que no caso é tráfego, né? Conteúdo e tráfego, o que ele faz? Ele quer ficar ainda melhor naquela área. Porque daquela área vem a significância dele. Ele não quer mudar de jogo. Isso é clássico. Clássico. E, às vezes, piora, né? E, às vezes, tráfego pra ele é igual o After Effects, que é esse programa. Parece uma coisa que você nunca vai aprender. Parece que é igual pilotar um avião. Mas aí, como é que você resolve isso? Criando a sua primeira campanha. Começando, devagar. E aí, aquilo vai criando essa parada toda. E vocês começaram, então, nesse caso, uma das diferenças entre você ser um cara de faixa marrom e pra você ir pra faixa preta foi o nível de investimento. É, a gente aumentou o investimento. Vocês aumentaram o investimento. E o que mais? Porque eu conheço vocês e poucas pessoas levam um conteúdo tão a sério quanto vocês. Não é à toa que a Kátia chegou a 4,3 milhões... 4,3? É, por aí. Já pararam de contar. 4,3 milhões de fãs. Como é que ela foi do zero aos 4 milhões de fãs? Foi sorte? Foi viralidade? Foi porque é a Kátia? Qual que é a sacada? Na verdade, a gente produzia conteúdo consistentemente sempre. A gente sempre fez isso. Até aí, eu também produzo. Tenho 4 milhões de fãs ou não é? Não, tenho muitos, tá? Mas eu não chego a 4 milhões de fãs. Ah, você pensou aqui que eu vim pra vocês... Agora eu quero saber. É possível, não é possível. Tem a combinação de várias coisas. Vamos lá. Agora vamos aí, galera. Vamos aprender. Eu acho que assim, tem a Kátia que você falou. Realmente, a Kátia, ela tem uma estrela ali. Isso é inevitável. Carisma? Ela tem um carisma, ela tem um senso de humor. E a gente foi aprendendo a lapidar o que ela tinha de bom. Tipo? Uma das coisas é o Moro. No início, a gente não deixava... Falar que a gente tinha que deixar ou não. Mas a gente tava dirigindo ali, né? Sentava e tal. E aí, ela mesma fazia um negócio mais sério. Com o tempo, a gente foi falando, cara, por que tem que ser sério? Por que você não pode ser você? Você é tão interessante fora da cama, por que você... Vamos deixar... Aí a gente foi, aos poucos, entendendo como é que ela funcionava. E uma outra coisa... A primeira foi essa. Você tem a própria Kátia e, com o tempo, ela evoluindo e encontrando cada vez mais a essência dela na frente das câmeras. Então, esse processo, eu acho que foi intuitivo. A gente foi aprendendo intuitivamente, tal. Foi fazendo e... Foi fazendo e aprendendo. Foi fazendo e foi cada vez melhor. Foi muito intuitivo e tal. Até hoje a gente já vai aprendendo. E o segundo aí foi a estratégia mesmo. Ah, e qual foi essa estratégia aí? Primeiro, a gente não mudou muito durante o tempo. Ah, vamos tentar agora fazer mil lives. Aí todo mundo está fazendo lives. Daqui a pouco, vídeo todo dia. Acho que a gente falou, cara, vamos propor fazer aqui, por muito tempo, o que a gente se propôs. Não, ah, vamos fazer uma loucura, mas não vai durar por muito tempo. Ser consistente com a estratégia. Ser consistente ao longo do tempo. A primeira coisa. E congruente com o que a gente imaginava. Porque não é só criar conteúdo. Conteúdo tem que ter um objetivo. E esse objetivo tem que ficar claro também. E a segunda é que a gente foi entendendo o próprio YouTube, como o YouTube funciona. E como é que o YouTube funciona? São várias coisas. A primeira coisa. Assim, a proposta. Entendeu? Por exemplo, se relacionar com outros YouTubers. A gente viu, cara, quem são os maiores YouTubers? São esses aqui. O que eles fazem? A maioria deles fazem vídeos colaborativos entre eles. Fez muita colab. Então a gente teve que... O que é vídeo colab. Você aparece no canal do cara? Você aparece no canal do cara. Ele aparece no nosso. Aparece no nosso. Ah, agora vem uma pergunta. Como é que você... Quando você começa, você não tem assinante nenhum. Como é que você aparece no canal de um cara famoso? Aí tem várias estratégias. Ah, vamos lá. Agora começou, galera. Você pode descobrir o que... Por exemplo. Por exemplo. A gente gravou com... A gente gravou com o Clóvis agora. Cláudio de Barros Fio. Certo. Ele é um cara que não tem muita audiência. Para a gente, faria sentido. Ah, vamos gravar com o Clóvis para ganhar visualizações e tal. Inclusive, até o vídeo que publicou no nosso canal é um dos que não tem tanta visualização. Certo. Mas tem muito conteúdo bom e tal. Então a gente estava buscando realmente um conteúdo muito bom. Ele talvez estava buscando audiência. Certo. Então a gente sempre descobre o que o outro está buscando. Então, por exemplo. Às vezes a gente já gravou com o Felipe Neto. Na época ele gravou um vídeo falando lá de um problema dele e tal. E eu vi que a Kátia tinha conteúdo que podia ajudar e que muita... Eu mandei um e-mail. Mandei um WhatsApp. Coincidentemente, eu conheci um amigo que era amigo do empresário dele. E mandei o WhatsApp. Ó, tem um conteúdo relacionado a isso que você falou. Na verdade, o Felipe Neto, naquela época, estava buscando o quê? Conteúdo. Ele achou que seria interessante para o canal dele. Quando a gente gravou com o Whindersson, não era conteúdo. E vocês não eram grandes. Então, quando o Felipe gravou com vocês, ele viu uma oportunidade do mesmo jeito que você viu discutivelmente com o Clóvis. Exatamente. Então, não é sempre só audiência. Então, primeira sacada. Vê o conteúdo que o cara está precisando. Que ele está precisando. Ou que ele está precisando. O do Whindersson, ele estava fazendo um show em Brasília, na época. E eu vi lá que não tinha todos os ingressos vendidos ainda. Estava vendendo bem, mas não tinha todos ainda. Eu falei, cara, vamos gravar um vídeo com a Kátia, que a maior audiência dela é de Brasília. Aí a gente já divulga a peça. Para ele, divulgação gratuita da peça, para a audiência de Brasília. Ele falou, não, bora. Inclusive, a Kátia fez a abertura do show dele. Ele descobriu o que o cara quer. Depois. E aí eu estava lá. Foi bem legal. Sete mil pessoas. É, o ginásio... E o São Nelson. Meu Deus. Descobriu o que o cara quer. E também entender o algoritmo, como é que ele funciona. Aí eu acho que a nossa estratégia no início também era uma estratégia mais de market share, divulgar para o maior número de pessoas. Hoje a gente está querendo mais trazer uma autoridade maior para o nosso canal. Então, por exemplo, a gente está mesclando. Desde que foi agora o Clóvis de Barros, talvez vai trazer outros especialistas. Entendeu? Entendi, entendi. Então, agora mais profundidade. Mas vamos lá. Vamos ficar ainda com os collabs ainda. Então, aí você fez vários collabs com vários YouTubes e é por isso que explodiu? Isso ajudou. Isso ajudou. Ajuda. Ajuda. O que mais? Eu acho que foi entender também o que o público estava querendo, o que estava precisando. Como é que você fez isso? Como é que você entendeu? O que é a diferença na época que você não entendia versus na época que você entendia? Antigamente era só assim, ah, tive uma ideia, acho que o público gosta disso, a gente escreve um roteiro, a Kátia participa ali, a gente vai lá e grava. Certo. Depois, a gente fez um negócio que foi mais assim, vamos analisar quais são os vídeos que estão falando sobre esse assunto. Que título que essas pessoas usaram? Por exemplo, me dá um exemplo aí. Nossos assuntos não vem direito. Você vai me deixar sem graça. É mais ou menos, mas vamos entrar. Eu acho que quanto mais prático for melhor. Está tudo no YouTube, Gladirinha. Está tudo no YouTube, mas é porque eu tenho que pensar um exemplo aqui. Show de bola. Qual é esse que explodiu agora recentemente, sentado lá? Pô, esse foi um exemplo. Qual o exemplo? Tem um vídeo que a gente botou assim, como é que é o título? Como dar uma sentada perfeita. Como é que é o título? Não, é que não é. A técnica era assim, como sentar. A técnica da sentada perfeita. Deu 3 milhões de views em uma semana esse vídeo. 3 milhões e meio. Tipo, em um mês, na verdade. Mas como é que foi a história? Isso foi uma coincidência? Como é que foi? Um funcionário nosso, inclusive o Glet, já vou dar o nome. Ele falou, cara, acho que esse assunto aqui é interessante, tá? Eu entrei no YouTube e vi outros vídeos sobre isso e vários desses vídeos tinham um assunto interessante. O que eu fiz? Eu vou criar o mesmo título, que ali eu vi que tinha vários outros vídeos que o assunto era interessante. Só que eu vou deixar o meu título ainda mais atraente. Que o dos outros era como sentar. Como não sei o quê. O meu era como sentar. A técnica da sentada perfeita. Foi só isso, porque no YouTube, quanto mais clique você tem, mais o YouTube recomenda, o algoritmo recomenda para outras pessoas. Então você pegou uma coisa que já funcionava, deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha. Deu uma ladeirada no título. Deu uma ladeirada no título. E deixei o conteúdo também melhor. Tá, vamos assistir todos os vídeos sobre esse assunto. O que que esqueceram de falar? O que que a gente pode fazer melhor? Como que a gente pode... Aí vamos escrever piadas sobre o assunto também. Porque o negócio da Cátia tem humor de transcrever as piadas e tal. Até é engraçado que às vezes a gente, como a gente fala sobre isso, a gente vai fazer essas piadas, as pessoas às vezes julgavam a gente dentro do próprio ambiente nosso. Nossa, como é que você pensa isso? Aí a gente combinou lá. Galera, não pode julgar, senão a pessoa não vai falar. Aí a gente está deixando um ambiente livre para a gente falar qualquer besteira. Se a ideia for ruim, não entra na edição. Mas enquanto está gravando, a gente pode falar qualquer coisa, qualquer absurdo. E aí a gente consegue ser mais... Criativo. Criativo do que todo mundo. E a gente também não tem medo, isso também era um negócio, do que os outros vão pensar. Ai, nossa, mas isso está vulgado, isso está feio. Cara, a gente fala de sexualidade. Se a gente for ficar com medo, a gente não faz nada. Então muita gente fala, ah, o Ladeirinho é legal porque ele fala super... Bicho que tem outra opção de eu não falar claramente o que é. O tema, né? Então eu vou falar. E é bonito o trabalho que a gente faz. A gente ajuda mesmo um monte de gente. O trabalho da Cátia é legal para cada... Todo dia a gente está até botando agora na empresa nova, na sede, os depoimentos que a gente recebe na parede para a galera ver o tanto que o trabalho que a gente faz. Parece que é só superficial, que é só brincadeira, mas ajuda muita gente. Quando eu entrei... Ajuda como? Ajuda a melhorar o relacionamento. Imagina um casal que está... Um ano não tem relação. Está frio, ou então quando tem é ruim. Aí a Cátia começa a explicar, tal. O casal se aproxima. Aí fica tudo melhor. São vários, né? A gente trabalha três pilares, né? O autoconhecimento, a sexualidade e relacionamento. Então normalmente melhora consideravelmente nessa área. Mas os nossos outros cursos oferecem a parte tanto sexual quanto da saúde, né? Então ajuda muito. E é interessante... Sabe o que é mais interessante? A maioria das pessoas... Aí fica a dica. A maioria das pessoas fogem, querem criar um conteúdo completamente original. E o que vocês fazem é criar um conteúdo que não é original, esse da sentada, por exemplo. Não é original, a ideia não veio de vocês. E aí vocês aprofundam mais ainda, no bom sentido da coisa. É, basicamente a gente tenta fazer isso. Aprofundam. Então vamos lá. Peguei já duas. Peguei. Pega uma coisa que já foi publicada e que tem muita atração. Faz melhor. Intensifica mais. Faça collabs. O que mais? Seja consistente. Não fica pulando de galho em galho o tempo inteiro. O que mais que é o segredo dos 4 milhões? Eu acho que a questão da... Porque a gente até fala naquela apresentação lá. Que é a questão da sustentabilidade. Você manter sempre a qualidade também, né? Fala mais sobre isso. Porque você precisa ser consistente no decorrer do tempo. Sempre produzir vídeo, por exemplo, para o YouTube. Mas também produzir o conteúdo de qualidade sempre. Porque às vezes a pessoa começa a produzir muito conteúdo e vai cair na qualidade. Então a gente se preocupa sempre com a qualidade. Mas não é fácil melhorar a qualidade quando as visualizações estão aumentando? Porque assim, eu acho que é muito fácil quando a coisa está dando certo. É tipo você está fazendo a dieta e aí, meu, estou perdendo peso, né, Lair? Estou perdendo peso, estou perdendo peso. Você vai para a academia feliz. O ruim é quando você faz a dieta, tudo certinho. No outro dia você dá 2 quilos mais gordos. O início é o mais difícil. E aí como é que vai para a academia, entendeu? Como é que você continua? O início realmente é difícil. Porque você faz um vídeo e tem 10 visualizações. Imagina no início. 10? 10 mesmo? 10. A primeira live. Você já teve vídeo com 10 visualizações? Não, os primeiros. De verdade? Não. Conta da live. Da live teve duas pessoas assistindo. A primeira live. Que live, cara? Fala mais sobre isso. A gente fez uma live para vender. A Kátia já fez alguma coisa com duas pessoas assistindo? Duas pessoas. Só que ela não sabia. A gente só consultou para ela no final. A gente falou para ela que era 100. Só para ela ficar feliz. Nossa senhora. Ela só ficou sabendo no final. Tinha duas pessoas. Duas, literalmente. Duas pessoas. E vendeu? Nenhum. Nessa live não vendeu, não. Total. Mas engraçado. Pelo menos as duas pessoas ficaram até o final. Foi quase 100% de retenção. Era as duas fiéis mesmo. Foi 100% de retenção. Que massa. E então é ruim mesmo. Porque no início, você fala uma frase muitas vezes e faz sentido essa frase. A diferença do gênio para o louco é que o gênio tem resultado. É. Eu acho que é. Qual é que é? Parecendo o Chaves aqui. Louco sem resultado é louco. Louco com seis em sete. Louco com resultado é gênio. É o mesmo louco. Então o que acontece? Só que antes dele ser gênio, 100% das vezes ele foi louco. Porque ele não começou a ter resultado desde o início. Então sempre no início você vai ser o louco. Lá na agência eu era o louco. Os funcionários falavam, o Leandro tirou, está maluco. Olha só, nada a ver esse negócio dele. No início você está fazendo para 200 pessoas que estão vendo. Você publica um vídeo e não tem nenhum comentário. Imagina você publicar um vídeo. Às vezes tem até like. Não tem ninguém que comentou. Puto, dá uma baixa estima. Só que se você acredita, você vai continuar. Você vai continuar. Consistência, consistência, consistência. Uma hora vai crescendo. Se o conteúdo gerar valor, aquelas 200 vão mostrar, pelo menos algumas delas vão mostrar esse conteúdo para alguém. E aí depois vai ter mais gente. Se o conteúdo continuar tendo valor, aquelas pessoas vão mostrar para outras. É inevitável o crescimento. Só que chegou nos 4 milhões. Não foi em um ano, não foi em 6 meses. Foi em 5. Aí o negócio começa. E uma outra que o Rui não falou, que eu acho que pode ser... Inclusive o Rui me falou de uma outra pessoa que faz isso, mas faz sentido. É que a gente não é... Eu acho que você não pode ser morno no seu conteúdo. Como assim? Então, às vezes tem uma pessoa que está sempre preocupada em agradar todo mundo. Politicamente correta demais. Então, fica ali, não fala mal de ninguém, nem você... Não, ele falava das agências, falava lá, alfinetava. Tinha opinião dele. Tinha um pouco de polêmica. Você sempre foi. Às vezes você dá uma... Você também não é morro. Entendeu? Então, a Cátia, ela... Quando a gente era muito morro, não ficava ali, mais ou menos. Quando a gente falou, cara, vamos ser a gente. Independente de querer agradar, vamos fazer o nosso conteúdo. Tinha gente que não gostava que ela falava palavrão. E a Cátia fala palavrão aqui. Se ela estivesse aqui, ela ia ter falado alguns. Então, para que a gente tentou esconder? A gente... A gente estava aqui, estava todo mundo vermelho. Estava todo mundo vermelho. A gente tinha deixado todo mundo desconcertado. Todo mundo desconcertado. Então, a gente começou a fazer isso na câmera também. Então, ela não ficava no frio. No frio também seria legal. Tipo... Sei lá. Eu não vou citar ninguém. Mas tem gente que está para o frio e dá certo. Porque a pessoa está ali, todo ano dela. Mas você ficar ali tentando agradar todo mundo, que é ruim. Então, até sempre brinco. Ah, o pessoal falava que a Cátia, quando a gente começou, era louco. O pessoal, nossa, a Cátia, às vezes, é vulgar, fala palavrão. E hoje, essa mesma pessoa fala, nossa, como a Cátia é autêntica. É engraçado isso. Porque eu já senti a tentação de ser um não-Érico no vídeo. Hoje é um Érico, de verdade. Hoje em dia, cada vez mais é o Érico documentado do jeito que eu sou aqui. Isso aqui é quem eu sou. Mas tem vários vídeos onde eu era um Érico, um personagem. E eu tentava colocar humor nos meus vídeos. E ladeiria entre eu e você. E você, Rui, o humor não é uma das... As pessoas só riem quando elas veem que realmente... Mas no palco você acerta umas. É, às vezes acerta umas. Mas no vídeo não acertava. No vídeo fica mais difícil. É mais difícil. Mas, enfim, e hoje em dia é o Érico, é o Érico mesmo que se dane. Com visualização, sem visualização. Enfim. É, eu acho que o Érico, ele é um pouco... É ácido. Às vezes ele é irônico. Às vezes ele é meio duro nas palavras e tal. E é esse Érico que as pessoas querem ver. Enquanto você está no palco... Acho que o Érico mais, assim, é o que está no palco. Enquanto gravando no vídeo é mais difícil você ser o Érico... De verdade. É, de verdade. Então, acho que você se acertou em cima do palco ali, gravando aquele conteúdo e colocando. Porque é mais fácil você ser você quando você está falando com alguém. Quando tem resposta. É, resposta. E quando você está falando com a câmera, direto com a mente, com a câmera... É diferente. É diferente. Eu acho que eu fico tentando mais aparecer bem na fita. Não. Com você eu estou mais preocupado em falar com vocês. Mas vamos lá. Outro tópico. Então, aqui a gente tem a fase do YouTube, vocês começaram a crescer. Mas hoje vocês são uma empresa que faturam mais de 10 milhões por ano. O que é óbvio para vocês agora, óbvio para o estágio da empresa que vocês estão agora, que não era óbvio quando você faturava 2? Eu posso só fazer um adendo antes de a gente passar para o stop? Eu lembrei aqui. Mas assim, antes de passar para o stop, faz um adendo aí, Rui. Vê como é de um mural. Você pode fazer um adendo aí? Eu lembrei do negócio, que é uma coisa que a gente já trabalha muito nos nossos vídeos. Que a gente tenta trabalhar três pilares. Certo. Até que de maneira intuitiva hoje, que é ser um conteúdo familiar para todo mundo. Ser algo novo. Não necessariamente algo que foi construído do zero, mas se basear alguma coisa e mudar a vertente daquele conteúdo. Por exemplo? É, por exemplo, o lance da sentada que ele falou. De que vocês mudaram na sentada? Tem que assistir lá para ver. É, ele pegou um vídeo que já existia e ele colocou uma roupagem nova nisso. Entendi. Então, era uma coisa que já existia, mas ele trouxe uma novidade. Certo. Então, acho que a familiaridade é novidade e esse vídeo trazia algum tipo de emoção. Então, isso muda o estado da pessoa. Então, realmente muda mesmo. Porque, primeiro, a Cátia é divertida, ela fala sobre o assunto, que é um assunto que é tabu, de uma maneira divertida. E isso acaba fazendo com que o quê? Quem estiver vendo, vai falar, pô, olha que vídeo legal, entendeu? Que vídeo diferente. Então, acho que se trabalhar esses três pilares, assim, ajuda bastante. Eu acho que hoje a gente faz bem de maneira bem intuitiva, porque a gente já fez tantas vezes. A gente perde bastante tempo no título também. O título é importante. O título é importante. Quanto que é bastante tempo? Cara, às vezes a gente fica horas escolhendo o título. A gente vai fazendo as variações, né? Ah, como sentar? Aí alguém vai lá e bota uma... A gente fala assim, como ser... A nossa regra lá é o seguinte, é quase... Se estiver perto do assim, gente, não vamos fazer isso, é porque tá bom. A gente chega próximo do cara. Não, isso aqui não dá. A partir do momento que tá... A gente chega ali, cara... Ao limite do que você... O limite é assim, Leandro, tu tá doido. O limite é quando a Kátia fica chateada. Se a Kátia ligar a gente e não faz isso, não, então aí a gente faz. É sinal de que se não você tá fazendo a mesma coisa com todo mundo. Entendeu? Tem um exemplo aqui, só que acho que ele é pesado demais. Não, vamos lá. Não, não, vamos lá pelo... Eu acho que é interessante porque vamos fazer o que vocês fazem no blog de vocês, não fazem? Ele ilustra bem. Vocês não falam a parada? É que a galera, todo mundo adulto aí que tá me assistindo, quem não for, sai. Saia do podcast agora. Ó, não adultos. Eu vou ficar sem graça de contar isso, mas foi o que aconteceu. É o quê? A gente tava fazendo um planejamento pro dia dos namorados, acima dos namorados. Tá, o primeiro vídeo e tal, foi até meio morno assim, né? Ah, vamos trazer uma das alunas do curso de seleção da Kátia. Fez o Bruno de Torno lá. Beleza. A gente nem definiu o título desse aí, não. Aí no dia dos namorados mesmo, o que a gente vai fazer? Ah, pô, vamos fazer alguma coisa que seja mais diferente e tal. Aí, ah, o que uma pessoa quer, um namorado quer ganhar do dia dos namorados? Aí ela, ah, quer ganhar uma viagem, quer ganhar não sei o quê. Eu pensei a mesma coisa que o ele. O que você queria ganhar, Ney? Eu pensei a mesma coisa que o ele. Cara, vamos fazer isso. Vamos fazer o quê? Eu não pensou o quê? Fala aí. Não, vamos fazer. Aí a gente falou, nossa, mas isso é muito, no dia dos namorados, isso não tá certo. Cara. O que que não tá certo? Fala pra galera que eu acho que ninguém tá entendendo. O lado, a porta dos fundos. Lado bem. É, então, todo mundo ficou. Então você queria, na verdade, você imaginou que alguns namorados queriam um... Isso. Aí eu falei, cara, eu senti, na hora, não foi nem a ideia minha na hora, mas eu achei interessante. Na hora que eu senti que muita gente ficou chocada... De quem foi a ideia? Foi do Cleber, não sei, alguém deu a ideia. Certo. Aí, na hora que eu vi que as pessoas ficaram chocadas, eu falei, cara, é isso? Porque senão, se você não chega a chocar ninguém, você não consegue fazer nada que... É um negócio quente, morro, frio. Cara, olha só, a pessoa não tem nem coragem de fazer isso, então o sinal de que eu tenho é... E no caso de vocês, é o que não é falado, né? Por algum motivo ou outro. A gente quer quebrar um tabu. Quebrar um tabu. E quer um jeito melhor do que quebrar um tabu de falar isso? Aí vai ter gente falando, ah, a gente não tá... E vocês fizeram o vídeo? A gente tá lá no planejamento, que ainda vai vir o dia dos namorados, a gente vai fazer. Ah, o Tito Samaz não aconteceu ainda. Não aconteceu. E vocês já têm um título pra ele? Vai ser... Exatamente. Qual que vai ser o... Não, pô, fala aí. Como dar o que... Vai ser alguma coisa disso. Como dar o que seu namorado quer no dia dos namorados? Como dar o presente que seu namorado mais quer? O presente perfeito. A gente ainda tem várias opções. Por isso que eu falei, às vezes a gente define o título do vídeo no dia que ele vai pro ar. Se a Cátia estivesse aqui, ela falava. A Cátia falava. A Cátia falava. Não, mas a coisa importante nesse negócio do título que o Leandro falou, não adianta você também produzir um conteúdo fantástico pra ninguém ver. Porque se não tiver um título bom, a pessoa não vai clicar lá, não vai chegar nem no conteúdo. A gente fala isso aqui, né? Então o título faz total diferença. O título faz total diferença. Agora voltando, tá? Fechou o parêntese? Acho que é muito bom. Obrigado por ter feito essa extensão. Mas agora eu quero entrar num pouco da mentalidade. Fazer vocês pensarem ou entender o que é diferente. É a mesma coisa? Dez ou dois é a mesma coisa pra vocês? Acho que foi estrutura. E o Rui sempre foi um cara... Fala mais de estrutura. Dá pra fazer dez sem estrutura? Não dá. No contexto de vocês? É, no nosso não. Vocês não... E por que vocês... Vou fazer um passo atrás. Porque eu encontro pessoas, às vezes, até o próprio Fábio, tá? Ei, Fábio, colocando você na reta aí. Você perguntou. E ele fala, ah, cara, não quero estrutura. Eu quero continuar uma coisa mais livre. Ficar em Nova Iorque. Ele tá em Nova Iorque agora, né? Na frente do touro, fazendo essas coisas. Será que eu devo crescer? E a pergunta de vocês falaram... Vocês fizeram essa pergunta? Pô, será que eu tenho que ir pra dez? Porque pra dez eu tinha que ir pra... Eu não queria. Foi o Rui que... Como é que foi? Na verdade, o... Pra que crescer? É, eu não queria. O Rui que é o... Na verdade, o que eu imagino é o seguinte. Você pode ser livre tanto tendo uma empresa... Homem, você tá parecendo um Minion com essa camisa. Mas, enfim, mas como é que foi? Então, eu acho que você pode ser livre tanto tendo estrutura física na empresa ou não. Vai depender de como você vai gerir a empresa. A nossa ideia aqui, pelo menos o que a gente tá alinhando, é que de médio e longo prazo, cada vez menos a gente esteja dentro da empresa o tempo todo. Na verdade, quanto mais estrutura tem, mais tempo você tem. Porque se não tem estrutura, você tem que fazer tudo. Aí, Fábio, segura essa, segura essa. Eu queria falar isso pra ele, mas... Eu falei alguma coisa pra ele e eu... De alguma forma, vocês estão confirmando uma coisa que eu fiquei feliz por fazer. Mas eu falei, hoje, com a estrutura que eu tenho, eu trabalho N vezes menos do que a estrutura, quando eu não tinha estrutura. Não quer dizer que sempre é assim. Mas, pô, é massa. Eu só faço o que eu... Você realmente é bom. Eu realmente é bom. Então, eu não escrevo, eu não mando e-mail, eu não faço edição. A gente fazia tudo isso. O que eu faço? Converso com as pessoas aí, ó. É, eu acho que no início a gente faz... Oi, o que foi? A Kátia tá assistindo vocês. A Kátia tá aí? Tá aí. Ah, a Kátia da Marceno. Eu falei pra ela antes. Pois eu vou te trazer aqui pra contar tudo que eles não quiseram contar. Esses vídeos são muito fúdicos. O que ele falou? Os vídeos são muito fúdicos. São muito fúdicos. Kátia, tá difícil de soltar o verbo aqui com a galera, né? Eles falam tudo... Eu falo uma coisa com o ladeirinho e ele leva tudo por trás. O Eric já tá muito... Mas, enfim, e aí? Mas, enfim, olha, Kátia da Marceno. Esses meninos são muito fúdicos. Que massa ver a Kátia participando. Então, ela loga na conta dela. Loga? Ah, que massa. Ela que respondeu. Ela é a love life. Que massa. Que massa. Mas, vamos lá. Voltando. Equipe. Por que crescer? Qual foi a sacada? Ó, Kátia, se tiver alguma pergunta, Kátia, manda aí, viu? Se a Kátia mandar pergunta, fica ligado. Eu acredito que, no início, você acaba fazendo coisas que não necessariamente você só gosta. Você tem que fazer o que você... Tem que ser feito. É verdade. Antes do 6 em 7, você tem que fazer tudo. É. E eu acho que você construir uma equipe, ela vai te ajudar a ter uma escala. Não necessariamente é uma regra. Tem gente que consegue 10 milhões sem ter um puto de uma estrutura. A gente tem uma estrutura porque, realmente, a gente sente necessidade. Porque a gente tem, pô, quase 10 produtos esse ano. Foi uma das coisas que fez a gente dar um salto de faturamento e a pensar em novos produtos para aumentar a espera dos produtos. Ah, sabia que ia perguntar. Era sair o ouro dali. Então, até 2, você tinha menos produtos do que 10. Exatamente. Hoje, até 2, a gente devia ter 2 produtos só. 2 produtos. Agora, a gente já tem quase 10. E qual a diferença? Isso, até 2, você diz, até 2 milhões, você tinha 2 produtos só. É. E agora, você tem? Tem quase 10. Tem quase 10. Quais, por exemplo? Mulheres bem resolvidas, popuarismo. É, tem isso. Princípios da atração. Tem um que é o dos homens. Tem o que o Ney comprou, Raquel. Como controlar a ejaculação precoce. O Ney, é um bom testemunho? Eu tô tranquilo. Funciona? Você fez? Funciona, o Ney? Gravamos tudo de casa com o Ney. Já tá com a câmera ligada. Bota a câmera lá no Ney, o Ney. É bom o testemunho aí? O Ney ajudou a gente a fazer a live lá. Mas tem esse, o que mais? Aí tem o de homens, que é esse aí. Esse do Ney. Tem a peça de teatro, que a gente tá fazendo pelo Brasil todo agora. Ah, peça, cara. A Cátia tá rodando. É, a gente assistiu. Eu assisti, foi muito bom. Recomendo a todo mundo. Fala que tem que recomendar. As pessoas geralmente recomendam. Não recomendo, não. Só recomendo quando eu gosto mesmo. Como é que a galera vai nessa peça? Qual é a próxima cidade que você pode ver a Cátia? Tem Manaus, Curitiba, São Paulo. Agora, próximo final de semana. Manaus vende bem. A Curitiba que tá mais devagar. O resto tá tudo vende bem. Curitiba, Cátia. O que será que tem com os curitibano, Cátia? Enfim, mas então... O BH foi bem rápido. Foi 1.700 pessoas. Goiânia, 2.200. Aqui em Brasília, tem várias. Manaus, cara. A gente sempre achou que ia ser difícil fazer uma masterclass lá. O que você acha? Eu acho que no nosso tá funcionando. Tá funcionando. Interessante. Quais mais outros produtos? A nossa próxima é de Recife. Já foi pra lá? Recife tá vendendo agora. Ainda não fechou. Acho que vai ser mês que vem, né? Inclusive, se você quiser participar... A gente tá vendendo vários em simultâneo agora. A gente deixa vendendo todos ao mesmo tempo. Como é que a galera... Ah, você vende tudo ao mesmo tempo. É uma coisa também. É igual o artista. O artista faz turnê, ele bota todas as datas. E quando você faz um post hoje pra... Por exemplo, você manda um e-mail agora. Vai mandar lá o e-mail. Aí depois você vai pra Recife, vai mandar outro e-mail. Porque você não sabe quem é de São Paulo. Então você tem que mandar 10 e-mails. Quando você tem todas ao mesmo tempo, você manda um e-mail só e aí já tem todas as datas. E aí tá vendendo todo ao mesmo tempo. Exatamente. E já tem uma página específica da peça lá. Lá tem todas as datas, tá vendendo todo ao mesmo tempo. Muito massa. Então, um análise tem... E como é que a galera acha essas peças? Vai no perfil dela? Manda direct? Tem o site, né? O que pode dar errado na cama.com.br. O que pode dar errado na cama.com.br. Olha lá, o Onei tá anotando. Anotou, Ione. Anotou, Nei. Mas, enfim... Então tá bom, tem mais produtos. Tem vários produtos na esteira justamente pra quem... Agora, eu vou colocar um adendo aqui pra todo mundo. Se você criar muitos produtos muito cedo, é ruim. É. Isso é coisa de timer. Isso é outra fase. Tá rolando um papo faixa preta aqui. A gente fala... Que saia um papo faixa preta de 2 milhões pra 10. Na verdade, a gente até fala assim que... Primeiro, você tem que ter um produto que a gente chama de produto best-seller. Que é, no caso, o seu? Que vai... Aí a gente tem dois, né? Na verdade, são os dois primeiros. Primeiro tem que ter um produto, só que você tem dois, né? Mas, na base, tem que ter um produto que vai financiar o crescimento da empresa com os outros produtos, os funcionários, a equipe, o suporte. Se aquilo lá não tá nem financiando nada ainda, você vai criar outro ainda. Então, primeiro, a gente tem o primeiro, que é o nosso best-seller. E aí, o lucro desse produto, a gente vai reinvestir no crescimento da empresa. E aí, porque hoje em dia a gente vai gravar um curso. Gasta dia gravar um curso? Isso é uma coisa que parece que a maioria dos faixas marrons e antes não entendem. A necessidade do reinvestimento. É um erro comum você pegar aqueles milhões que você faz. Vou chamar de milhões, tá? Pode ser, dependendo. Pegar aquele primeiro dinheiro e distribuir tudo aquilo e ir pra Califórnia. Ou, sei lá, comprar uma casa. Ou comprar um carro. Viajar o mundo. Viajar o mundo. E poucas pessoas têm essa maturidade de fazer como vocês estão fazendo de ter, né? Fazer uma distribuição, ter uma vida confortável. Porém, é investir. Aí é deixando sempre tudo de caixa na empresa, né? Isso é fato. Isso é fato. Vocês já mexeram com o preço, você sabe o que é ter que... Mas, enfim, vários produtos. O Rui queria crescer a empresa, a Ladeirinha, não tanto. Não queria. Não tanto. E vocês, o Rui, a Ladeirinha, dessa vez foi foto vencido, né? Nessa relação. Eu queria crescer em faturamento. Eu queria crescer meio que home office, tal. Sem fazer... Você queria crescer Fábio Holder. É. Queria crescer Fábio Holder. É, tipo assim. Fábio, eu queria crescer lá, enquanto ele estava lá. E aí? Hoje em dia... Mas... Mas hoje eu concordo com ele. Achei que foi uma boa... Por que você concorda com ele? Não, é sério. Porque você estava... Ah, é por esse lance. Eu percebi que é mais fácil você criar uma cultura. Antigamente, inclusive, eu falava... Pode crescer a empresa, só que eu não vou lá todo dia. Hoje em dia, eu acho que eu vou mais que o Rui. É. Por quê? Porque é bom, né? Você está lá, está no dia a dia. Primeiro que isso é uma farsa. Aconteceu comigo, eu fiquei mal. Eu fiquei nessa... Ah, vou... Vou trabalhar só quando eu quero e tal, não sei o quê. Vou ter liberdade. Só que o mundo real, as pessoas não têm liberdade. Não têm... Então, meus amigos estão todos trabalhando. Não está no banco, está não sei o quê. Então, eu ficava... Comprei um kayak, comprei não sei o quê, um stand-up. Ficou sozinho lá. É, eu ia arrumar sozinho. Exatamente. Eu fiquei deprimido em casa. Falei, vou fazer o quê sozinho, bicho? Eu estou produtivo, vou para a empresa trabalhar. Agora eu tenho um maior gasto, tenho um monte de gente. E todo mundo trabalhando. Um ambiente bom. As pessoas que trabalham com a gente estão mais felizes, estão engajadas. Eu estou vendo que eu estou gerando um valor, um negócio legal. Você escolhe o que você faz. Eu costumo dizer o seguinte... Ainda não estou nessa fase ainda, mas vou chegar. Eu escolho um pouco mais. Eu estou, eu posso dizer que eu estou. Eu diria que se segunda-feira não é o melhor dia da sua semana, não é segunda-feira que é ruim. É o seu trabalho que é ruim. E nada de errado você fazer ruim... Eu tenho 42, é o dobro da idade do Rui. Quantos anos você tem Rui? 34. 34 você, Ladeirinha? 34. Com um corpinho de... 18. Mas, enfim, já comi o pão que diabo amassou. Já trabalhei horas e horas. Enfim, até pouco tempo atrás, inclusive. Mas, assim, hoje em dia eu trabalho bastante também, mas eu trabalho com o que eu escolho fazer. Cara, é muito bom trabalhar. Eu, exatamente no que eu gosto. E isso torna a segunda-feira fantástica. Muito mais produtivo, com certeza. Não só produtivo, mas bom. É muito massa. É. Engraçado, né? Eu senti. O meu filho estava falando ontem. Eu estava em Madrid, num evento do Insider em Madrid. E aí eu cheguei segunda-feira. E aí, segunda-feira eu cheguei, eram umas 11h25, e aí eu já vim gravar um webinário com a aluna do Fórmula de Lançamento Agora. Tipo, foi às três horas. Então, foi meio que inteirinho. Cheguei em casa, era 11h25, pousou o avião, cheguei lá mais ou menos meio de meio, uma hora, almocei e vim direto para o trabalho. Aí eu falei, nossa, papai, por que você saiu? Porque na casa você estava lá em Madrid. Isso é meio de lua de mel em Madrid, né? Porque a gente deu uma estendida lá. Falei, Ju, vem para cá. Falei, mãe, cuida das crianças aí, Cátia. Estou seguindo os conselhos. Por isso que ele voltou nesse gás todo. Está explicando. É, Cátia. Está pensando o quê? Prendi uma parada lá na FAD. Inclusive, Cátia, olha só. Ó, o segredo do sucesso. Olha, licença aí. É que somos três mentes. É que são os três mentes geniais, cada um com seu talento e sempre dispostos a trabalhar. Sem trabalho não tem sucesso. Assinado Cátia da Marcena. Que massa. Isso aí. Que massa. Mas, enfim, aí eu voltei lá e o Noah, que tem oito anos, falou assim, Nossa, você foi trabalhar de novo? Por quê? Aí, é engraçado que agora eu estou fazendo um curso, né? Desenvolvendo liderança, né? E aí a minha coach, né? Minha mentora nisso, ela fala assim, Toda vez que alguém te perguntar alguma coisa, Érico, instiga ele a pensar na resposta. Ela fala isso para mim, ó. Instiga ele a pensar. E eu estou treinando isso. E aí o meu filho perguntou, Mas por que você já foi trabalhar logo de cara? E aí eu fiz o que ela sempre me fala fazer, Porque eu levo a sério tudo o que ela fala para fazer. E eu falo assim, por que você acha? Você falando isso para uma criança. Para uma criança de oito anos. Ele falou assim, olhou para cima, É porque eu acho que você gosta. Você queria falar, porque essa casa aqui é cara para caramba. Mas é interessante. E é, mas enfim. Mas, ó, é engraçado, né? Que oito anos ele, é porque você gosta. Ele falou assim, é, porque eu gosto. Eu podia falar que é porque eu tinha. Podia falar que eu assumia um compromisso com os alunos da fórmula. Mas, na verdade, não. Porque se eu não gostasse, eu já tinha jogado tudo para o alto E estava lá na Tailândia, né? Onde um real você compra, você vive por três anos. Eu fui lá, inclusive. Você foi, é impressionante. É barato, né? É barato. E a parada de Zico. Mas vamos lá. Voltando, mais produtos. É uma chave. É uma chave. Equipe. Ah, lembrei. Hoje você se arrepende de ter crescido? Não. Você voltaria atrás de ter crescido para o segundo grau da faixa? De jeito... Na verdade, assim, eu acho que hoje eu tenho um sentimento de... É mais de propósito, assim. Não é mais só... Quando eu entrei num negócio mesmo, ah, tal, lançamento... Era uma questão de business, negócio. Foi por acaso, né? Que eu encontrei a Kátia, que ela... Depois de um tempo, quando você começa a perceber que você está realmente gerando valor, tanto como negócio, como empresário. Tem gente trabalhando com você. Tem gente que acredita no sonho junto com você e tal. Na minha cabeça, isso começou a me... Eu comprei essa ideia, entendeu? Então, hoje... Por isso que, às vezes, as pessoas falam, ah, você tem uma agência... Cara, eu tenho uma empresa de desenvolvimento pessoal. Agora está para homens e mulheres. A gente tem outros produtos que nem é só para mulheres. O Nunei adorou o produto. O Nunei adorou o produto. O Nunei está funcionando. Então, o que acontece? Agora eu já comecei a pensar no negócio realmente no... Não só no... Eu comprei mesmo a ideia de ter... E o Rui também, ele bate muito na cabeça. Ele repete tanto que acho que... Tanto que ele repete na cabeça a missão, não sei o quê. Ele está criando cultura e code. Acho que esse ponto aí eu dou a credibilidade toda para o Rui. Até de ter me vendido a ideia da forma como ele vendeu. Então, acho que quando você tem uma cultura empresarial que a gente está tentando desenvolver lá agora, ainda está no início. Ivo, agora vocês têm uma nova sede. Quantas pessoas estão trabalhando no projeto Mulheres Bem? 25 pessoas. Fora freelancer. É, for time lá, sentado. Total. Cara, e para onde? A grande pergunta é, para onde vocês acham que vão? Eu falo porque acham que vão, porque a gente vai mudando nesse... Nessa jornada, a gente vai mudando muito. Tem você, tem a Kátia, tem o Ladeirinha, tem o Rui, tem as esposas, tem um monte de coisa que determina muita coisa. Mas para onde vocês acham que vão? Qual que é o nível? Vocês vão buscar o terceiro, Dan? Vocês vão buscar... É engraçado. Na verdade, a gente já está buscando, né? Ah, então... A gente está buscando. O terceiro, Dan, seria 30 milhões. Exatamente. É onde eu me encontro, mais de 30 milhões. Sendo que o quarto, mais de 30, menos de 100, onde eu estou hoje, né? Vocês vão buscar o terceiro, Dan, então? Vamos buscar. A gente já está buscando, trabalhando por isso. Nossa. É. E aí, é uma mudança de nível da empresa, né? Qual que é a estratégia para vocês ultrapassarem os seus primeiros 30 milhões em um ano de calendário, que eu vou dizer, no ano de 2018, 2019? Eu vou falar uns pontos que eu acho e o Leandro complementa. Eu acho que um deles, a gente já citou, que eu acho que a quantidade de produtos aumentando, vendendo mais para a mesma pessoa e para pessoas diferentes. Faz sentido, né? Porque você já tem audiência, por que não vender mais para a mesma audiência? É igual o Walmart. Você não entra lá e tem só um liquidificador, né? Tem bastante liquidificadores lá. Eu acho que um ponto também que cada vez mais está mudando, é que no início, eu até comentei um pouco, 80%, o Leandro até comenta muito sobre isso, 80% era a COP e 20% o tráfego. Hoje eu acho que inverteu, mas lógico que a COP é importante. Mas o tráfego, nesse momento, já que a gente já tem muito produto, é os 80% e a COP 20%, entre aspas. Porque a gente tem que fazer os produtos que já estão prontos venderem, entendeu? É lógico que a COP, nesse processo, é tão importante quanto. Mas faz uma diferença você ter um tráfego mais consistente, maior, injetar mais dinheiro e fazer as coisas rodarem. Lógico que é uma lucratividade. Eu acho que esse é um ponto importante também. Eu acho que produção de conteúdo em massa, para trazer mais visibilidade e gerar uma quantidade de valor enorme... Vocês vão aumentar a produção de conteúdo? Na verdade, a gente está buscando fazer isso todo dia. Fala mais sobre isso. Então, no nível de conteúdo que vocês já investem, né? Quanto de conteúdo vocês postam hoje? Mais ou menos, só para o pessoal ter uma noção. De verbas, você está falando? Não, são quatro vídeos no YouTube por semana. Quatro no YouTube. Aí tem uma live no Instagram, às quintas-feiras. Certo. Tem três vídeos por dia, sendo que um vídeo completo do YouTube e mais dois de um minuto, um para o Face e outro para o Instagram. Certo. Tem uma matéria por dia no blog. Certo. De um blog, que é o blog do Mulheres Bem Resolvidas. Aí tem uma matéria por dia no blog de homens e uma matéria por dia no blog de... Tem mais um. Enfim. São vários. São três blogs que a gente tem. São três. É por isso que vocês precisam das 25 pessoas. É. É produzir conteúdo e são várias produções de conteúdo de vários meios diferentes. E também... E vocês querem aumentar isso? Não está o suficiente? Não está. Por quê? Eu acredito que quanto maior a visibilidade, mais a pessoa está conectada com você, vai conhecer mais da sua história e, consequentemente, a gente vai ajudar mais pessoas e pode ser que venda mais produtos. E, cara, hashtag mentalidade de faixa preta. É difícil convencer. Porque a ficha do conteúdo caiu. Eu estava falando com o Guia hoje. Para mim, também caiu. Daqui, a gente vai para mais conteúdos raízes, para mais conteúdo de valor, para mais... Eu diria que é um hashtag mais e melhor. A gente... É. A gente... Não adianta ser melhor. Você tem que ser mais e melhor. Exatamente. Não quer dizer que você precisa ser perfeito. Não quer dizer que você precisa ser muito agora. Mas é mais e melhor. Inclusive, não só o conteúdo, que é uma coisa que a gente está fazendo agora, também o produto. É. A gente está melhorando o produto. Mais e melhor. Acabamos de sair no final de semana. Inclusive, coitado, a Caixa estava doente ali. A gente estava gravando o curso. Ah, louco. Ela teve uma infecção lá, tal, passou mal. Ficou até internado dois dias. Que louco. No meio da gravação. Então, a gente está melhorando o curso. Então, antes de regravar, rodamos pesquisa com as alunas, entendemos o que funcionava. Fizemos pesquisa com o nosso próprio suporte. Rodou pesquisa com os alunos? Ainda não, porque ainda está na primeira versão. Mas se quiser depois... Ô, Ney, se quiser fechar o formulário. Mas tem... O Laí está rindo, mas, evidentemente... Então, é melhorar o produto. Porque quanto melhor o produto, mais a gente vai estar falando bem do seu produto. Então, já é uma das coisas que a gente pensa. Sempre o produto vai estar melhor. E uma coisa que a gente está começando a entender e já separamos uma reserva de caixa para isso, que é investir em tecnologia. Exatamente. Ah, interessante. Que tecnologia vai ser investida? É, na verdade, a gente quer dizer... Ou você não quer falar? Os dois olharam para o outro. Acho que o Rui olhou para mim e falou, você falou, cara. E se inspiraram. É que vocês querem... Pode deixar segredos aqui também. Não, a gente vai desenvolver, bem provavelmente, alguns aplicativos linkados aos nossos produtos. E aí, a gente vai gerar mais valor para essas pessoas, não só na web, né? Ela vai ter isso na palma da mão, o tempo todo. E a gente acredita que isso pode ser um... De repente... As maiores empresas são de tecnologia. De tecnologia. Elas não vendem só a informação. É. Então, a gente vai fazer as duas coisas, informação e tecnologia. É, eu acredito que nos... A gente já conversou sobre isso nos próximos 10 anos. Cada vez mais vão ter investidores nessa área de tecnologia no Brasil. E o pessoal mais criativo, os mais criativos nessa área são os brasileiros. Olha aí, sacada, galera. As maiores empresas são de tecnologia. E agora que você tem audiência, você pode usar essa audiência para... Você, em vez de tecnologia, no seu... É, total. No ClickPage, no... ClickSend. ClickSend. Tem mais coisa aí. E a gente quer trabalhar também cada vez mais a questão de assinaturas. E sabe quem me deu essa grande sacada também, que as maiores empresas são de tecnologia? Hum. O Heber. Heber Carvalho. Hum. Também está investindo em tecnologia. É. Inclusive, a gente não tem essa conversa com ele. Mas eu devia ver quando tem algumas boas sacadas. Quando ele está em Brasília, sai para um saco e você vai sair no lucro. Nossa, é. Ele vai... Ele sempre tem uma ideia. Inclusive, é um cara que eu devia trazer aqui no podcast Faixa Preta, né? É o único Faixa Preta de... Não, não o único, né? Um dos Faixas Preta de quarto grau. Um cara que faz mais de nove dígitos, né? É impressionante. Ele é meio caladinho. E é gente boa, né, cara? É gente boa, caladinha. É uma pessoa finíssima. Mas quando fala alguma coisa, parece que é impressionante. Está aí um Faixa Preta que a gente devia estar aqui também. Mas, enfim. Tecnologia. Tecnologia. Mais conteúdo. O que mais? Qual que é o segredo dos... Para onde vocês estão indo para os... Eu acho que estão para testar outros modelos de negócio, que eu falei, comentei no lance da assinatura. Eu acho que... O que vai rolar daqui? O que é essa assinatura aí? Então, uma parte da assinatura é a questão do lance do aplicativo. Certo. Alguma coisa, alguma tech página, um software como serviço, né? Um software como serviço. Eu acho que seria essa linha aí. Cada vez mais trabalhar tecnologia, criar novos produtos, entregar mais conteúdo. O que mais, né? Eu acho que também essa questão de organizar a estrutura para ter mais gente produzindo. Por exemplo, se ficar só dependendo de cabeça de Leandre e Rui, a gente não vai chegar lá. Ah, isso é um negócio legal. Liderança. É, a gente está desenvolvendo líderes ali. Líderes. Isso é fundamental. As pessoas têm que estar pensando também e buscando resultado, entendendo. Não só executando. Não só executando. Se o cara só falar o que a gente fala, a gente não vai conseguir, porque existe um... Ainda é vocês ali? Agora já tem gente pensando. Tem o Vitor que trabalha com a gente lá, que é um... Ele tem 20... Deve ter uns 24 anos. É. Genial. Trabalha com a gente lá. Muito do nosso crescimento, a gente pode botar nas contas dele. O cara é realmente sensacional. Tem o restante da equipe também. Tem o Kleber, tem o Leitzen. Então, está todo mundo agora... Por isso que eu falo que esse trabalho que o Rui faz de cultura é importante, porque a galera está comprando a empresa. Como é que você incentiva os seus líderes a pensar e não simplesmente executar? Qual que é a sacada? Ou não tem sacada? Você deu um exemplo muito bom aí, fazendo uma pergunta de volta. Como é que você faria? Porque, às vezes, ele vem perguntar a solução. Peraí, eu estou te fazendo a pergunta e você está devolvendo a pergunta. Exatamente. Tipo, ele vem falando de um problema. Como é que você faria para resolver? Entendeu? Aí, ele consegue pensar por ele próprio como resolver aquele problema. Isso ajuda muito. E você falar também que ele pode pensar. Porque, às vezes, o cara não sabe que pode. Como assim? Não, você chega lá e ele está esperando você passar por ele uma demanda. Isso era muito comum. E aí, de repente, um dos caras começou a despontar muito. No caso, sempre foi o Victor. Ele não esperava. Ele já chegava, criava um negócio. Quando eu vi, tinha um sistema de recuperação de vendas por telefone rodando na empresa. Eu nem sabia. Não foi? É verdade. É verdade. Eu nem participei. Eu falei, cara, o cara fez isso sozinho. Eu falei, cara, a gente precisa comunicar para os outros caras. Falar para o nosso RH conversar com ele. Eu não tenho um sistema de recuperação de vendas aqui. Mas é interessante. Ele implementou por conta a pão. Pode disponibilizar o Beta para você. Ah, que legal. O nome do cara é Ronaldo. Não é Victor, não. É Ronaldo. Mas é interessante. Ele teve a iniciativa de fazer isso. Teve a iniciativa. E você nem sabia o que estava acontecendo. Nem não. Não, assim. Eu não vi rolando nada. Não teve zero do meu dedo. Não teve zero. Nem do Rui. O Rui, depois, estava implementando e tal. Mas não teve zero. Então, o negócio todo rodando. Quando veio o lançamento e eu vi o negócio funcionando. Um dia eu te mostro. Você viu o negócio. Você deu vontade de dar um beijo nele. Deu vontade de dar um beijo nele. Mas foi sensacional. E aí, depois, eu falei. Cara, a gente precisa comunicar para as outras pessoas que elas também podem pensar. Teve até uma época que a gente... Que elas também podem pensar. Não, porque parece que é brincadeira. Mas elas têm que saber que, cara. Você pode ter qualquer ideia. Você tem que implementar. Às vezes, eles imaginam que... A gente fez uma reunião na época lá. Depois, a gente até parou. Tinha que voltar. Uma vez por semana, a gente dividia a galera em duplas. E elas tinham que pensar em alguma ideia para implementar na empresa. Aí, na outra semana, eles... Isso aí é alguma coisa que eles implementaram? Essa aí foi, inclusive, do sistema de recuperação da ideia. Só que ele não perguntou. Tipo, eu tinha que dar a ideia e a empresa toda ia trabalhar para executar. Em vez dele fazer isso, ele já executou. É, por exemplo, teve aquela palestra do Neil Patel, que a gente teve em Mastermind, de um tempo para trás. Eu comentei com ele da ideia, que era um sistema de elaboração de ideias dos funcionários. Ele criou um sistema de ideias. Ele criou um sistema de ideias para fomentar mais as pessoas compartilharem ideias, entendeu? E a gente bonificar isso. Então, ele tocou praticamente sozinho. Eu só falei para ele. Ó, a ideia do vídeo do Dia das Mães. Um milhão de visualizações em uma semana. Qual foi? O que vocês prometeram no Dia das Mães? Se no Dia dos Namorados foi aqui, no Dia das Mães foi o quê? Não prometeu. A menina falou, cara, eu tive uma ideia de a gente pegar os filhos da Cátia. Foi uma missão fazer isso lá, porque a Cátia tem quatro filhos. Eu pensava que era cinco, é quatro. Vocês têm que botar ele no Havan, não é num carro, não é num Uber. Aí a Malu pegou, me deu a ideia e tal. Eu falei, é boa, pode executar. Não botei o dedo no negócio. Cara, vocês vão fazer aí. Ela teve a ideia, ela ligou para o marido da Cátia, combinou com ele para ele trazer os meninos sem a Cátia saber. E depois, aí gravou um vídeo dos filhos da Cátia. Cátia respondendo algumas perguntas, editamos. Depois falamos, Cátia, vai ter um Cátia que responde diferente hoje. Aí começamos a perguntar umas perguntas para a Cátia. No meio do caminho, eu falei, cara, não sei se é verdade, não. Vamos ver. Aí botamos ela para assistir os filhos dela. Ficou, mas lindo o vídeo, emocionante e tal. Não teve o meu dedo, não teve o dedo do Rui. Nem da Cátia, porque ela nem sabia. Que massa. Então, foi a própria galera sabendo o que pode fazer. E a gente cada vez mais incentiva mais a galera a fazer. E agora eu não preciso... Às vezes, inclusive, as minhas ideias não são aprovadas lá e tudo bem. Não é, Renan? Eu sei como é que é isso. Acontece. Acontece, cada vez mais. Aí a gente vai melhorando a questão do lançamento, que é parte da gestão, né? Que aí na gestão a gente se preocupa em desenvolver os líderes. Que aí vai desde a parte de gestão quanto a parte de liderança, que tem diferença, né? Porque gestão você vai fazer o quê? Mais metrificação, processo, esse tipo de coisa. A parte chata. Liderança é o cara, a gente inspirar mais as pessoas. Você tem que ensinar isso para o cara. O cara fazer isso também com os liderados dele. É um outro jogo, né? É um outro jogo. Aí também tem a parte, além dessa parte de desenvolvimento de líderes, desenvolvimento individual de cada um, trabalhar uma cultura e code, onde tem realmente o meu DNA, o DNA do Leandro, o DNA da Cátia. Demorou, mas finalmente saiu. A gente está produzindo. Contratar as pessoas, processo seletivo contínuo. Então, tem a galera de RH. Eu acho que isso não... Você vai sair do amadorismo e ir para uma parte mais profissional do negócio. Entendeu? E, às vezes, as pessoas não querem largar disso. E eu acho que tem que ser uma construção. E custa caro também. Você tem que ter fluxo de caixa, mas que você vai construindo com o lançamento, que a gente foi juntando com o decorrer do processo. Você tem que abrir mão. Você fala, ah, eu posso pegar... E é aquela... Assim, ah, posso pegar esse dinheiro a mais que estou contratando, crescendo, ter RH e não ter e distribuir para os sócios. Ou eu posso falar, cara, eu acredito que a minha empresa vai ser maior e eu prefiro investir nela do que botar no Tesouro ou nas ações do Fábio. Com certeza o investimento na empresa é maior do que o investimento nas ações. Eu prefiro investir na empresa. Fazendo lançamento, com certeza. Então, a gente está investindo na empresa. É lógico que a gente deixa um pouquinho mais. É claro. Mas a gente optou por botar boa parte na empresa. Então, a gente tem sempre um caixa que deixa um open door legal para a gente. E, além do open door, a gente tem sempre um dinheiro que a gente deixa para aproveitar uma oportunidade que surge de investimento. E a gente distribui pouco até hoje, né? Cara, está todo mundo... Não, está no caixa da empresa ali. Se precisar, entendeu? É uma coisa que... Cara, Rui, Ladeirinha, foi fantástico. Para você que está me escutando, lembrando que esse é o projeto Podcast Faixa Preta. Deixa nos comentários ou na revisão, deixa um review, dizendo quem é o próximo Faixa Preta que vocês queiram que eu entreviste. E, ademais, sabendo que a gente tem outros podcasts também. Podcast 6 em 7, onde eu falo Marcos, né? Da jornada para chegar ao seu primeiro 6 em 7. E também o podcast Desconstruindo, onde a gente faz a engenharia reversa de algumas campanhas e reuniões ou iniciativas aqui dentro da Ignição Digital. Se você não assina esses podcasts, vale a pena assinar. Rui, Ladeirinha, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. E você, Kátia, que está me escutando, obrigado também. Foi massa a sua participação aqui. E vocês que estão me escutando também, deixem aí um comentário, dizendo o que vocês estão achando. Se você estiver escutando isso de um podcast, deixem um review, dizendo que se a gente está acertando a mão, se deve fazer diferente. Essa é uma linha editorial diferente do podcast 6 em 7. Então, é um podcast um pouco mais avançado, onde a gente fala coisas desde mais básicas, mas a intenção é falar o que é óbvio aí na vida de um Faixa Preta, que não era óbvio na vida de um 6 em 7, assim, de um Faixa Marrom. Grande, grande abraço e até o próximo podcast, Faixa Preta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.